Você faz o check-in no seu quarto de hotel, conecta-se ao Wi-Fi, pula na cama e publica 15 fotos da sua nova janela. Quando a onda inicial de empolgação passa, você percebe uma luz suspeita piscando na sua grande TV. Será que alguém está te observando? Ou você acabou de ver muitos filmes de espionagem? Bem, câmeras escondidas vêm em todas as formas e tamanhos. As grandes são fáceis de detectar, mas as pequenas podem ser realmente sorrateiras e discretas. Elas podem estar escondidas atrás de móveis, em decorações ou aberturas de ventilação e em qualquer outro lugar que seja difícil de perceber. Existem até algumas especiais que podem ser colocadas em objetos comuns do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, vasos e luminárias. Verifique se eles estão voltados para um ângulo estranho ou se estão posicionados para obter a melhor visão de sua cama ou banheiro. A maneira mais fácil de identificar uma câmera oculta é procurar o reflexo da lente, pois todas têm isso. Apague as luzes e vasculhe lentamente a sala com uma lanterna, apontador laser ou um detector especial de câmera espiã sem fio, que vem com luzes de varredura infravermelhas e uma para iluminar. Ao encontrar um ponto vermelho reflexivo, você deve ligar a lanterna para ajudar a verificar se há uma câmera. Definitivamente, confira as aberturas junto com quaisquer outros orifícios e lacunas nas paredes ou no teto. Alguns detectores avançados até mostram o que a câmera está vendo, facilitando a identificação e a desativação. Eles funcionam apenas nas que estão ligadas e operando normalmente. Seu celular também pode ajudar a encontrar algumas ameaças ocultas. Ligue o Bluetooth e caminhe. Veja se algum dispositivo desconhecido aparece na tela. Outra ideia é instalar um aplicativo de scanner de rede, que mostre todos os aparelhos conectados à rede Wi-Fi que você está usando no hotel. Quando terminar a varredura, estude a lista para ver se há nomes do tipo câmera IP ou cam. Além disso, você pode pôr o celular no modo selfie, desligar a luz e fechar as cortinas e olhar ao redor da sala lentamente enquanto foca na tela. Fique de olho nas luzes roxas ou brancas nela. Outra alternativa é brincar de detetive um pouco mais e ligar para um amigo ou alguém da família e começar a andar pelo quarto. As câmeras secretas devem emitir uma espécie de radiofrequência. Isso provavelmente irá interferir no sinal da chamada telefônica. Se você começar a ouvir ruídos estranhos enquanto estiver ao telefone em uma determinada área do seu cômodo, certifique-se de inspecioná-lo com cuidado. Verifique os interruptores de luz, tomadas elétricas, lâmpadas e outros objetos aos quais normalmente não prestaria atenção. Se parecerem um pouco tortos, tiverem um buraco ou parecerem mal colocados, pode ser um sinal de que alguém os adulterou. Muitos dispositivos espiões precisam de fios e quem os instalou teve que escondê-los muitas vezes atrás do rodapé. É por isso que aquele local onde o piso e a parede se encontram é outra área que deve ser vistoriada. Saliências, falhas ou descoloração podem ser um sinal de que há um microfone escondido ali. O mesmo vale para manchas em tetos e paredes, mesmo que não sejam maiores que uma moeda. Se você encontrar uma câmera escondida ou algo que pareça suspeito, não se acanhe e informe a administração do hotel ou serviço de reservas. Não tente tocar ou mover o dispositivo sozinho. Se o estabelecimento negar tudo, entre em contato com as autoridades locais. Depois de escanear a sala em busca de câmeras, verifique os espelhos. Alguém pode estar te observando do outro lado. Primeiro, veja se ele está embutido na parede ou pode ser ajustado. Se for semi-transparente, ficará encaixado na parede. Você pode fazer um teste simples para testar o espelho. Pressione a ponta do dedo contra o vidro e empurre com firmeza suficiente para deixar uma impressão digital. Estude essa impressão. Se houver um pequeno espaço entre ela e onde deveria estar o vidro, é apenas um espelho. Em um semi-transparente, não haverá folga. Outra forma de testar se ele é semi-transparente é simplesmente dar umas batidinhas no vidro. Se alguém estiver observando você do outro lado, o objeto emitirá um som vazio. Um espelho duplo precisa de uma luz mais brilhante do outro lado do que do seu. Aproxime-se dele e coloque as mãos em concha ao redor dos olhos. Viu alguma luz atrás? Nesse caso, pode haver alguma audiência indesejada. Antes de sair do quarto ou ir para a cama, certifique-se de que todas as portas estejam bem trancadas. Por porta, entenda não apenas a da entrada, mas também a que dá para o terraço, se houver. Você pode levar uma fechadura portátil para segurança extra se for ficar no quarto. E também iniciar um pequeno projeto de bricolagem e enrolar um cinto ou uma alça de bolsa em volta do braço que fecha a porta. Aperte-o e enrole-o várias vezes para obter uma camada extra de proteção. Outra ideia para quando estiver prestes a tirar uma soneca ou dormir é construir uma pirâmide de coisas perto da porta. Copos e canecas cairão perfeitamente bem. Se alguém tentar entrar, haverá muito barulho. Os intrusos preferem a descrição, então é muito provável que desistam de roubá-lo. Se você viaja com alguns objetos de valor e não se sente à vontade para deixá-los espalhados pelo quarto, pode colocá-los no cofre. Mas como esses sistemas de segurança usam senhas em vez de fechaduras físicas, alguém do hotel precisa saber o código mestre para desbloqueá-lo apenas por precaução. Então, você pode levar seu próprio cofre. Dá para encontrar aqueles que se parecem com livros na Amazon, por exemplo. Eles são feitos de metal resistente e papel texturizado e vêm com uma fechadura de combinação com espaço suficiente para guardar seu passaporte, dinheiro e joias. Caso precise deixar seu laptop no quarto e queira garantir que ninguém conecte uma unidade USB para roubar seus dados, aqui vai uma dica. Deixe uma garrafa de água ou algum outro item próximo à porta USB. Messa a distância. Digamos que está a uns 3 centímetros. Para alguém conectar um dispositivo ao laptop, precisaria mover a garrafa. Você pode dar um passo adiante e deixar uma caneta paralela ao laptop sob um determinado ângulo. Dá para medi-lo com seu smartwatch ou telefone usando o aplicativo de bússola. Novamente, se alguém o mover, você saberá. Mesmo algo tão simples quanto um sinal de por favor, não perturbe, pode ajudar a descobrir se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora. Faça parecer que saiu com pressa e a placa acidentalmente ficou presa entre a porta e o batente. Se você voltar e ela estiver pendurada livremente, alguém deve ter ignorado e tentado incomodá-lo. Nesse caso, é preciso entrar em contato com a recepção e pedir para enviar alguém para acompanhá-lo enquanto entra de forma segura no quarto. Caso se preocupe com a limpeza do seu cômodo, tanto quanto os seus pertences e segurança pessoal, veja esta. Os funcionários de hotéis normalmente têm até 20 quartos para cuidar em um turno de 8 horas. Isso significa que não terão mais de 30 minutos para o seu. Isso lhes dá tempo suficiente para arrumar a cama, limpar o chão do cômodo e do banheiro, esvaziar as lixeiras e tirar o pó de todas as superfícies. Mas eles raramente conseguem cuidar de objetos menores, como interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas e controles remotos. E sim, esses são exatamente os objetos com os quais você mais estará em contato. Eles podem realmente ter mais germes do que o banheiro. Portanto, se quiser ter certeza de que eles não cairão em suas mãos, leve lenços antibacterianos suficientes para limpar todas essas coisas antes de tocá-las. Se precisar atravessar um rio, sempre verifique as condições primeiro. Escolha o ponto mais estreito, onde a correnteza é lenta, e tente evitar áreas profundas e de fluxo rápido. Se tiver a oportunidade, coloque um calçado resistente e encontre um bastão para caminhar. Isso te ajudará a se manter mais estável. Ao atravessar, fique sempre de frente para o rio e mantenha um leve ângulo. Se estiver em um grupo, se deem os braços. Isso lhes dará mais apoio. Se as condições se tornarem muito desafiadoras, volte imediatamente e nunca tente atravessar um rio à noite. Essa é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer. As correntes de retorno são correntes fortes e estreitas que fluem para fora da praia através da zona de surf. Elas representam um grande perigo para os nadadores. Se você for pego por uma dessas correntes, tente ficar o mais calmo possível. Se mova paralelamente à costa até sair da corrente. Depois disso, nade de volta para a margem. Se não conseguir sair da corrente de retorno, flutue ou caminhe sobre a água e peça ajuda. Você pode fazer isso levantando um braço e acenando. Se você cair acidentalmente em uma corredeira, agarre-se imediatamente a algo que possa encontrar ao seu redor, como um tronco ou um monte de gravetos. Isso pode evitar que você seja arrastado para mais longe. Mesmo que você sinta que a água está bem rasa, não se levante na tentativa de caminhar até a margem. Você pode ser arrastado pela correnteza novamente. Em vez disso, tente nadar rio abaixo, aproximando-se da margem. Ou você pode flutuar de costas com os pés voltados para a correnteza. Dessa forma, sua cabeça estará mais protegida. Quando chegar a um ponto mais calmo, vire-se e nade em diagonal em direção à margem. Se você estiver no mar e avistar um redemoinho vindo em sua direção, não entre em pânico. Se você souber para que lado ele está girando, vá para a lateral e use a correnteza do próprio redemoinho para catapultá-lo para fora do perigo. Se você resolver lutar contra ele, é provável que seja puxado para dentro. Há também uma chance de um redemoinho se dissolver ou ficar mais fraco perto do fundo. Portanto, se você ficar preso nele, respire fundo e aguarde a oportunidade de nadar para cima e para longe. Se você estiver se aproximando da borda de uma cachoeira e perceber que o mergulho é inevitável, respire fundo logo antes de passar por ela e prepare-se para a queda. Tente posicionar seu corpo de forma que você desça com os pés primeiro. Envolva os braços ao redor da cabeça com os cotovelos pressionados contra o nariz. Essa é uma maneira relativamente eficaz de protegê-la da água. Em seguida, tensione os músculos e pressione as pernas e os pés juntos. Não se esqueça de fechar bem a boca e os olhos. Quando você atingir a água na parte inferior da cachoeira, comece a nadar para longe antes mesmo de chegar à superfície. Se você estiver em uma embarcação e cair na água, antes de tudo, examine a área ao seu redor para ver se alguma coisa que flutua caiu na água com você. Pode ser um macarrão de piscina ou uma jarra vazia. Nade em direção a tal objeto. Se tiver a sorte de estar usando um colete salva-vidas, nade para os lados ou use braçadas de costas em intervalos curtos para economizar energia. Quando alcançar o objetivo, segure-o e não o solte. Se você vir algo de cor vibrante, amarelo, laranja ou vermelho na água, fique com ele. Essas cores são as mais visíveis. Elas podem ajudar as equipes de resgate a identificá-lo. Será preciso diminuir a velocidade de resfriamento do seu corpo. Você pode fazer isso flutuando, não nadando. Em águas calmas, você pode flutuar horizontalmente com os joelhos levantados até o peito. Se as condições forem difíceis, é melhor flutuar verticalmente, concentrando-se em não inalar água. Se você começar a se movimentar muito, o ar preso em suas roupas e calçado se dispersará, tornando-o menos flutuante. Portanto, fique o mais imóvel possível. Os tsunamis geralmente ocorrem após terremotos graves em áreas com grandes massas de água. O maior perigo desses tsunamis é que eles se movem com extrema rapidez e muitas vezes inundam distritos populosos sem qualquer aviso. A primeira coisa que você precisa fazer é se afastar o máximo possível da costa e encontrar um terreno mais alto. Seria ótimo conseguir chegar a até 30 metros acima do nível do mar. Não é recomendável usar prédios altos e árvores altas para buscar abrigo, mas se você não tiver nenhuma outra opção, suba o mais alto que puder. Se você morar em uma área que pode ser afetada por um tsunami, planeje uma rota de evacuação com antecedência. Isso te ajudará a saber o que fazer em uma situação crítica. Se você tiver caído no gelo em uma água congelante, tente voltar para a borda do gelo. Não tente subir de volta se agarrando a ela. A borda continuará quebrando e você ficará exausto em pouco tempo. Chute suas pernas até que seu corpo esteja posicionado horizontalmente na água. Depois disso, saia da água e suba no gelo como uma foca. Quando chegar lá, não fique de pé. Permaneça deitado. Dessa forma, seu peso será distribuído em uma área maior. Assim, será menos provável que o gelo se quebre. Se estiver caindo de um penhasco, faça o possível para dividir a queda em várias partes. Quanto mais curtas elas forem, melhor. Cada um dos segmentos absorverá parte do impacto e você terá muito mais chances de sobreviver. Tente se agarrar a um objeto resistente, como um arbusto ou uma pedra, que esteja no caminho para desacelerar a queda. Existe um mito de sobrevivência de que é seguro beber água salgada em pequenas quantidades. Mas essa ilusão pode ter consequências muito graves. Beber qualquer quantidade de água salgada levará à desidratação. É melhor não beber nada do que beber água salgada. Se você ficar preso em areia movediça, faça o possível para manter a cabeça e os braços acima da superfície o tempo todo. Comece a mexer suas pernas com cuidado. A areia movediça preencherá o espaço anteriormente ocupado por seus membros. Em seguida, estique-se de costas. Isso aumentará sua área de superfície. Continue fazendo pequenos movimentos até que suas pernas estejam livres. Você também pode usar movimentos de nado de costas com os braços. Isso te ajudará a puxar as pernas para fora. Tente colocar seu peso na perna direita e agite o pé esquerdo, aproximando-o lentamente da superfície. Depois de fazer isso, coloque o joelho em cima da areia de modo que fique em uma posição ajoelhada. Com o peso sobre o joelho esquerdo, agite cuidadosamente a perna direita até que também consiga colocá-la em uma posição ajoelhada. Depois disso, saia da areia. Certifique-se de não puxar as pernas para cima com muita força, pois você pode romper os ligamentos do joelho. Há um equívoco de que, se você estiver cercado de neve e não tiver água potável à mão, comer neve é a melhor maneira de se reidratar. Infelizmente, isso é falso, e comer neve pode levar a uma maior desidratação. Depois de colocar um pouco de neve na boca, seu corpo precisa iniciar um processo que derreterá a neve e a aquecerá. Para isso, você precisará gastar muita energia, o que fará com que você perca líquidos mais rapidamente. Além disso, comer neve pode resultar em hipotermia. Essa condição é duas vezes mais perigosa se você estiver sozinho. É provável que a neve contenha bactérias nocivas que podem deixá-lo doente. Mas se você não tiver outra solução, derreta a neve que vai consumir com as mãos primeiro e fique longe da neve que não parece fresca e branca. Se você estiver perdido na natureza, encontre um riacho ou um pequeno córrego e siga-o até que ele se junte a um rio maior. Ele o levará a uma área mais desenvolvida e habitada, onde você poderá obter ajuda. Mas não caia no mito de que você pode beber a água se vir animais bebendo dela. Se você conseguir encontrar uma fonte de água, precisará purificá-la primeiro. Seu corpo é muito diferente do corpo dos animais. E se você não purificar a água antes de bebê-la, poderá ficar extremamente doente. Você estaciona seu carro em um beco escuro, tranca-o e sai apenas por alguns minutos para ir tomar um café. Quando volta, seu querido veículo já não está mais lá. Uma sirene soa. Ah, espera! Foi o alarme! Ufa! Felizmente, tudo foi só um sonho e você pode ajudá-lo a nunca se tornar realidade. Primeiro, você pode instalar uma trava no volante do seu carro. Pode ser uma haste longa de metal esticada sobre o volante ou uma trava de corrente conectada à fivela do cinto de segurança. Ambas as opções são boas para atrasar os bandidos. Mas não tornam os carros 100% à prova de ladrões. Pois eles podem apenas cortar o volante ou mesmo a trava. Então você precisa adicionar algumas camadas extras de proteção. Os criminosos gostam de usar aparelhos que capturam sinais e os ajudam a roubar carros, mesmo sem ter a chave. Por exemplo, se o carro estiver estacionado na garagem de uma casa particular ou debaixo das janelas de um prédio de vários andares, as chaves são acessíveis através das ondas de rádio. Os ladrões podem facilmente interceptar o sinal e o proprietário do carro não notará nada. Para proteger suas chaves desses ataques, use algo metálico. Você pode simplesmente embrulhar as chaves em papel alumínio para bloquear os sinais de rádio ou mantê-las em uma caixa metálica segura. Estacione em áreas bem iluminadas e que tenham câmeras de segurança. As entradas de edifícios e estacionamentos são sua melhor escolha. Uma garagem isolada nem sempre é a melhor ideia, porque pode colocá-lo pessoalmente em risco. Portanto, se você estacionar em uma delas, fique perto do atendente ou onde as câmeras de segurança possam vê-lo. Mantenha as rodas voltadas para o meio fio, independentemente de onde estacionar. Isso tornará as coisas muito mais difíceis para os ladrões que tentam rebocar o automóvel. Para roubar um carro, um criminoso terá que fazer algumas manobras extras. Isso leva tempo e esforço e pode desmotivar os bandidos. Em muitos casos, os bandidos não estão atrás do seu carro. Eles querem aquele laptop novo e lindão que você deixou no banco da frente ou a sua bolsa, que parece estar recheada de objetos de valor. Eles não resistem a coisas como essas e invadem o carro para pegá-las. Portanto, reserve um momento extra para esconder seus pertences no porta-malas e seu veículo será menos tentador para os criminosos. Não saia do carro desatento, mesmo que seja só por um momento, para comprar algo. Se precisar sair, desligue o motor, feche as janelas e tranque as portas. Deixar o documento do seu veículo no carro é uma boa maneira de facilitar a vida dos ladrões. Eles podem apresentá-lo aos policiais no caso de serem parados. Suas informações de seguro podem ajudá-los a obter novas chaves para destravar o carro sem problemas. Se você não for a única pessoa a usar o carro, encontre algum lugar secreto para esconder o documento e só conte onde está as pessoas em que você confia 100%. Você também pode tirar uma foto da pólice do seguro e armazená-la em seu smartphone. Outra opção é fazer cópias desses documentos importantes e guardá-las com você. Marque parabrisas, janelas e espelhos com o seu chassi, o número de identificação do carro. Isso não vai te custar muito e vai desmotivar os bad boys. Eles terão que gastar dinheiro para mudar o vidro marcado e pensarão duas vezes se quiserem levar seu veículo. Você também pode brincar de espião e deixar marcas em diferentes partes do carro com uma caneta invisível ou cobrir o veículo com alguns pontos estratégicos que identificam o carro. Isso não vai deter os ladrões, mas tornará muito mais fácil rastrear o veículo se ele for roubado. Se você sabe que terá que deixar o carro em algum lugar novo e não se sente seguro, esconda nele um velho telefone ou um tablet. Certifique-se de o aparelho estar ligado e de ter uma maneira de rastreá-lo. Depois, o recurso Encontre meu telefone vão te ajudar a localizar o aparelho e o carro em questão de segundos. Você pode obter um plano de dados barato para rastreamento em tempo real ou confiar no GPS. Ele deve funcionar mesmo sem um cartão da operadora. Proteja seus retrovisores laterais contra ladrões. Use capas especiais. Você pode encontrar modelos que vêm com zíperes feitos de materiais anticorte. A tampa também protegerá seus espelhos contra arranhões e prolongará a vida útil desses acessórios. Além disso, você pode ser criativo e escolher capas com o logotipo do seu time favorito ou algo que seja importante para você. Não é uma má ideia personalizar seu veículo, certo? Os ladrões de carro usam truques para distrair sua atenção. Um pedaço de papel preso ao vidro traseiro, uma garrafa de plástico sobre o capô ou uma camiseta no porta-malas. Essas e outras pequenas coisas provavelmente farão você sair do carro. Os bandidos também podem fingir ser simpáticos e prestativos e dizer para você encostar porque há algo debaixo de seu carro. A ideia aqui é, novamente, tirar você do veículo para que seu carro seja roubado. Portanto, em vez de sair, feche as janelas, tranque as portas do carro e não saia se houver alguém suspeito por perto. Os criminosos não são os únicos bandidos que podem fazer mal ao seu veículo. O mau tempo no inverno também pode ser um problema. Se você não quer encontrar seus limpadores presos ao para-brisa e raspá-los todas as manhãs, deixe-os para cima quando não estiver dirigindo. Você provavelmente ouviu dizer que essa é uma má ideia porque estraga esse acessório e pode tentar alguém a roubar seus limpadores de para-brisa. Não se preocupe, os limpadores não perdem sua funcionalidade e não há muitas pessoas interessadas nos seus limpadores de para-brisa. Caso você se esqueça de colocar os limpadores de para-brisa para cima e os encontre presos ao vidro, tente ligar o ar-condicionado. O ar frio descongelará as janelas, assim como o ar quente. Ele funciona desumidificando o ar. Se sua fechadura estiver congelada e você não conseguir entrar em seu próprio carro, use álcool em gel. Essa substância pode derreter o gelo sem nenhum problema. Para evitar que seu para-brisa fique congelado, misture três partes de vinagre e uma parte de água e pulverize essa solução nos vidros durante a noite. Isso poupará algum tempo de raspagem pela manhã. Mantenha seu tanque de combustível sempre cheio um pouco além da metade em tempo frio. O ar úmido ficará feliz em preencher qualquer espaço vazio acima do combustível em seu tanque. E esse ar se condensará em água no frio. A água é mais densa que a gasolina. Por isso, ela se instala no fundo do seu tanque. Quando se acumula o suficiente, ela acaba chegando ao motor. E isso não é bom. Para proteger seu carro favorito da ferrugem, lave o veículo regularmente. Algo tão simples pode fazer uma grande diferença, pois a sujeira danifica a pintura e facilita a entrada de ferrugem. Não se esqueça de lavar embaixo do carro e também as rodas. Certifique-se de que a pintura do carro não esteja descascando. Você precisa dessa camada para proteger seu veículo. Na estação fria, o sal da estrada também pode causar algumas manchas de ferrugem. Para evitar isso, você deve ao menos enxaguar o carro toda semana, mesmo no inverno. E não se esqueça de inserá-lo pelo menos duas vezes por ano. Essa é outra boa maneira de manter sua pintura com aparência de nova e protegê-la dos raios UV. Outra coisa, mantenha o interior do carro limpo. Se derramar algo dentro, sempre limpe o líquido. Você não quer que ele se infiltre mais e atinja as partes metálicas. É exatamente assim que se forma a ferrugem. Uma esponja básica e bicarbonato de sódio podem fazer uma grande borracha para pequenas manchas de graxa, impressões digitais e manchas na parede. Ou qualquer outra área pintada, como móveis ou cercas de madeira. Basta polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio na esponja seca e esfregar a área manchada com um movimento circular. Depois, use um pano limpo e seco para limpar o bicarbonato de sódio para se livrar de qualquer sujeira restante. Se você estiver preocupado que essa técnica possa arruinar a tinta, experimente apenas um pouquinho de bicarbonato de sódio primeiro e veja como a superfície reage. Se quiser extrair a quantidade máxima de suco de um limão, primeiro coloque-o no micro-ondas por 15 segundos. Depois disso, role um pouquinho sobre uma superfície dura. E agora sinta-se à vontade para usar seu espremedor manual. Quando um vidro ou cerâmica quebram caindo no chão, pode ser bastante difícil encontrar e recolher todos os pequenos fragmentos, especialmente se o vidro for transparente. Adivinha o que pode te ajudar? Uma fatia de pão. Depois de remover todos os pedaços grandes, limpe cuidadosamente o chão com uma fatia grossa de pão para apanhar os fragmentos minúsculos. Eles devem ficar presos ao pão. Mas não se esqueça de fazer isso com muito cuidado ou colocar luvas de proteção. E não se esqueça de fazer um sanduíche logo em seguida. Só que não. Se você é um grande fã de alho, aqui vai uma dica. Corte uma cabeça de alho ao meio e esfregue em uma tigela vazia para obter um sabor agradável. Agora você pode colocar sua massa, risoto ou salada na tigela e apreciar sua refeição. Os tubos de Pringles são feitos de uma mistura de papel plástico e metal, o que os torna uma boa opção para organizar as compras. Você pode pintar os tubos em uma cor lisa para fazê-los combinar com sua cozinha minimalista e depois colocar etiquetas removíveis na lateral. Você já teve dificuldades para enfiar uma linha em uma agulha? Aqui está um jeito fácil. Coloque uma escova de dentes sobre a mesa e coloque a linha sobre as cerdas da escova. Agora empurre suavemente a agulha para baixo sobre a parte superior. As cerdas o ajudarão a enfiar a linha através da agulha sem esforço. Assim que tiver o laço, basta usar os dedos para puxá-lo para fora. Se sua caneca favorita tiver aquelas manchas irritantes que não saem ao lavar, tente aplicar um pouco de pasta de dentes em sua esponja. Isso também funciona quando você precisa fazer seus talheres brilharem. É melhor usar uma esponja ligeiramente abrasiva. É bastante útil quando se trata de remover manchas escuras na louça. Digamos que você tenha recebido recentemente um buquê realmente lindo, mas as flores ficaram com uma cara triste num piscar de olhos. Você pode estender sua vida com muita facilidade e quase de graça. Primeiro encha o vaso com água fresca e coloque algumas colheres de chá de açúcar. Isso ajudará a nutrir as flores. Antes de colocar as flores de volta no vaso, corte cerca de 1 centímetro do caule. Mas certifique-se de cortar diagonalmente assim. Este truque vai aumentar a superfície de absorção de água. Repita isso com todos os caules, especialmente com os duros. E agora coloque o buquê de volta no vaso. As flores devem ficar mais bonitas dentro de 12 horas. Se você sofrer de pés frios, coloque-os em um vaso. Não, espere, use um secador de cabelo para aquecer suas pantufas antes de usá-las. Esta dica também é aplicável a sapatos de inverno. Por falar em pés, tem uma ótima maneira de se livrar de odores desagradáveis. Aplique cerca de 10 gotas de seu óleo essencial favorito em duas bolas de algodão. Agora coloque as bolas nos sapatos e deixe-as durante a noite. Retire-as pela manhã e curta o aroma agradável. Você também pode misturar algumas de suas fragrâncias favoritas para personalizar ainda mais o aroma do seu sapato. Se o ralo estiver um pouco sujo e com cheiro ruim, tem uma dica épica para resolver este problema. Coloque algumas colheres de bicarbonato de sódio e despeje um pouco de vinagre ali. E agora é só dar um passo para trás e aproveitar o show. A mistura vai espumar e ajudar a soltar qualquer sujeira. Todos já tentamos acender um fósforo ao ar livre com o vento e falhamos. Bem, temos feito isso da maneira errada. Tem um jeito fácil de preparar um fósforo com antecedência usando uma faca afiada. É preciso cuidadosamente esculpir os quatro cantos logo atrás da cabeça do fósforo. Depois repetir a mesma técnica mais uma vez para que fique com esta aparência. Essas oito pequenas lascas ajudarão a criar uma chama mais forte e resistente ao vento. Se você tiver um pequeno guarda-roupa com espaço limitado para pendurar roupas novas, pegue alguns anéis de latinha de refrigerante. Eles podem fazer as alças de fixação perfeitas para prender um cabide no outro. Basta colocar um anel sobre o gancho. Assim é possível dobrar e até triplicar o espaço de armazenamento em um único trilho do armário. Se você precisar fazer uma vela de emergência, pode usar um item muito comum da sua geladeira. Você já adivinhou o que é? Manteiga. Corte um pedaço de manteiga gelada e coloque-o em um prato à prova de calor. Faça um furo bem no meio usando um palito de dente ou um espetinho de madeira. Agora precisamos de um pavio. Você pode usar um barbante ou fio de algodão comum. Corte o comprimento correspondente e espete-o através do buraco para que ele vá até o fundo da vela. Cubra suavemente a extremidade do pavio com manteiga e acenda sua vela artesanal novinha em folha. Use chapinha de cabelo para alisar aqueles vincos irritantes na gravata. Ou digamos que você esteja trabalhando em uma loja e tenha que lidar com pilhas fofas de dinheiro. A chapinha ajudará você a engomar rapidamente seu dinheiro para colocá-lo em pilhas menores que depois cabem perfeitamente em sua mochila. Ei, não era isso. Uau, este zíper é duro! Por que não pode deslizar suavemente como todos os outros zíperes? Mas não tenha pressa em jogar fora seu casaco. Pegue uma barra de sabão e esfregue-a suavemente para cima e para baixo contra o zíper. Repita em ambos os lados. Você consegue sentir a diferença? Corte uma perna de sua meia calça velha e coloque dois longos tubos de papelão dentro dela. Vá em frente e encaixe a engenhoca sob uma porta interna com um tubo em cada lado. Isso o protegerá de qualquer corrente de ar, pois a meia calça selará qualquer fenda sob a porta. Você também pode usar este truque quando precisar que o ambiente fique completamente escuro. Certifique-se de usar meia calça preta grossa. Digamos que você esteja participando de uma conferência em outra cidade e sua agenda está muito ocupada. Você pode preparar seus trajes para cada dia com antecedência e colocá-los em diferentes compartimentos do seu organizador de roupas de pendurar. Desta forma, agora coloque-o diretamente dentro da mala, feche-a e você está pronto para ir. Ao chegar ao hotel, você pode simplesmente puxar cuidadosamente este organizador e pendurá-lo no armário em apenas dois segundos. Mas não se esqueça de levar os sapatos também. Existe uma maneira de pregar um prego na parede sem ferir os dedos? A resposta é sim. Pegue um pente e empurre o prego entre os dentes. Desta forma, você manterá seus dedos carnudos longe e seguros. E depois que o prego estiver firme, você pode retirar o pente facilmente e terminar de empurrar o prego. Se você precisar de uma esponja de aço de emergência para lavar sua panela ou frigideira, use um pedaço de papel alumínio. Amasse-o em uma bola, aplique um pouco de sabonete e sua esponja novinha em folha está pronta. Agora comece a esfregar e prepare-se para ficar surpreso. Funciona muito bem, não? A propósito, o papel alumínio não precisa ser novo. Você pode reciclar um pedaço que já usou para cozinhar. E a última dica é para os perfeccionistas. Se seu chuveiro tiver uma acumulação de água dura, a água não sairá retinha para baixo. Para consertar isso, encha uma bolsa plástica com vinagre branco simples. Depois, ensaque o chuveiro, prenda com uma faixa e deixe agir durante a noite. Pela manhã, você pode escovar levemente o chuveiro com uma velha escova de dentes ou de roupa. Isso deve ajudar a remover a sujeira de água dura restante. Este truque também se aplica a torneiras. Se você estiver lutando para abrir um recipiente ou uma jarra, não se esforce muito. Basta passar a tampa sob água quente por meio minuto. Depois, secá-la para uma melhor aderência. E veja como ela se abre magicamente. Se você estiver seguindo uma receita que leva alho e cebola, acrescente primeiro a cebola. Quando notar que ela está quase translúcida, é o momento perfeito para adicionar o alho. O alho vai cozinhar mais rapidamente do que a cebola. Portanto, se você colocar os dois produtos em uma panela ao mesmo tempo, o alho queimará e sua refeição não terá um sabor tão bom. Você é fã de abacate? Veja aqui como você pode verificar facilmente se um está maduro ou não. Basta dar uma olhada no talo dessa fruta. Se você puder tirá-lo sem dificuldades, o abacate está bom para consumo. Se não conseguir fazer isso facilmente, é melhor esperar alguns dias, pois ainda não está maduro. Veja como você pode saber se um ovo está fresco ou não. Quebre-o e verifique a gema. Se você vir que tem um círculo claro de clara ao seu redor e está localizado no meio, esse ovo é fresco. A gema deve ser volumosa também. Se for lisa, é melhor não comê-lo. Se você vir que a clara não tem bordas definidas e seu ovo se espalha ao redor, as chances são de que ele esteja estragado. Para ver a qualidade de seus ovos, coloque um ovo cru ainda na casca dentro de uma tigela de água. Se ele permanecer no fundo, está bom para consumo. Se um de seus lados se aproximar da superfície da água, seu ovo não está fresco, mas ainda pode ser consumido. Mas se flutuar, não está suficientemente fresco para consumo. Escovar os dentes pela manhã e antes de ir para a cama não tem que ser o mesmo processo. É importante escovar os dentes pela manhã, mas mais para que você tenha um hálito fresco. Mas à noite, você deve escovar seus dentes mais profundamente porque é assim que você pode evitar que as bactérias se reproduzam e proteger suas gengivas e dentes. Por falar em mau hálito, quer saber um bom truque para combatê-lo em pouco tempo? Fatias de pepino. Se você não tem uma fatia de menta ao seu alcance, basta comer uma fatia de pepino para consertar este problema. Quando você comprar manteiga de amendoim natural, guarde-a de cabeça para baixo. Dessa forma, ela não se separar em sólido e óleos. E você trará os óleos para cima, deixando a manteiga de amendoim mais fácil de misturar. Quando você soltar algo por um tempo, comente em voz alta. Por exemplo, eu coloquei meu telefone no chão bem ao lado da minha cama. Quando você faz isso, envolve várias partes do cérebro, incluindo centros de linguagem, e cria uma memória mais viva. Dessa forma, terá menos probabilidade de esquecer isso. Você pode fazer o mesmo quando, por exemplo, apagar uma vela, desconectar a chapinha de cabelo, desligar o fogão ou pegar as chaves, carteira e outras coisas quando sair de casa. Você vai se livrar de muitos daqueles momentos de dúvida que o fazem pensar se você realmente fez tais coisas. Se você visitar seu amigo e levar algo que não queira esquecer quando sair, basta colocá-lo ao lado das chaves de seu carro. Isso é algo sem o qual você definitivamente não pode sair. Se for difícil para você tomar uma decisão, atire uma moeda ao ar. Não se trata realmente de deixá-la decidir por você. Mas enquanto você espera para ver o resultado, sua mente começará automaticamente a pensar no resultado que você realmente quer, mas talvez não possa admitir em voz alta. Você está no supermercado e quer saber se a abóbora que você está segurando é boa ou não. Basta bater nela. Soa como se estivesse vazia por dentro? Isso é um bom sinal. Enquanto isso, por fora ela deve ser sólida. Às vezes, descartamos alimentos que ainda estão bons para consumo, como o iogurte que se tornou estratificado. Você sabe aquela camada de líquido na parte superior? É apenas o soro de leite que contém nutrientes. Mexa seu iogurte para torná-lo homogêneo, porque ainda está bom para consumo. Quando estiver comprando frango, verifique se há líquido em torno dele. É melhor que não tenha. Por exemplo, se você tirar algum frango congelado do freezer e notar muito gelo ao redor do pedaço, é melhor não comê-lo. Você está se mudando para um apartamento novo ou para uma casa? Monte seu quarto primeiro. Compre uma cama antes de qualquer outra coisa. Quando você estiver exausto depois de carregar suas coisas e limpar o dia inteiro, só vai querer ter um lugar confortável para descansar. Aqui está um truque que o ajudará a descobrir se o óleo de coco está adulterado. Deixe-o na geladeira por meia hora. O óleo de coco se torna sólido a baixas temperaturas. Os óleos adulterantes se destacam e você pode vê-los como uma camada separada. Quando quiser verificar se uma cebola tem algum bolor, basta dar uma olhada no que está sob a primeira camada de casca. Você vê manchas que parecem como se a casca tivesse desbotado? É mofo. É melhor evitar comprar esse vegetal ou se certificar de remover todo esse mofo se você já comprou. Você pode determinar se um limão está maduro ou não a olho nu. Se sua pele está lisa e tem uma rica cor amarela, ele está maduro. Uma tonalidade esverdeada, assim como uma cor amarelo pálida, diz que está pronto para ser usado ainda. Esta é para amantes de café. Se você realmente quiser desfrutar de sua experiência geral com o café, é muito melhor comprar grãos e moelos em casa. Ou pergunte se um vendedor pode fazer isso na loja onde você compra seu café. Essa é a melhor maneira de garantir que o produto seja realmente feito sem qualquer adição extra que possa estar presente em um café moído normal. Se você estiver procurando uma maneira simples de separar a gema da clara, experimente isto. Pegue uma garrafa plástica de água limpa e vazia. Quebre um ovo em uma tigela, esprema a garrafa sobre a gema e lentamente libere a pressão. Desta forma, você criará um vácuo que fará a gema deslizar para dentro da garrafa. Tcharam! Ela é separada da clara num piscar de olhos. Digamos que você tenha perdido um brinco ou algum outro pequeno item na casa. Um aspirador de pó vai ajudar. Só não se esqueça de colocar uma meia calça sobre a ponta. Desta forma, o item não se perderá no pó e na sujeira dentro do saco do aspirador. Você quer levar sua loção favorita em uma viagem, mas ela requer muito espaço? Tente usar um estojo para lentes de contato. Não precisa de muito espaço e é uma solução perfeita para viagens curtas. A chapinha de cabelo é uma ferramenta surpreendente boa quando se trata de passar golas. Especialmente se você não é um fã de passar roupa regularmente. Quando quiser verificar se uma pilha está boa ou ruim, basta deixá-la cair sobre uma mesa de uma altura de aproximadamente 15 centímetros. Se ela quicar uma vez e cair logo em seguida, está boa. Se quicar mais do que isso, está com pouca ou nenhuma carga. Se sua lâmina de barbear não tiver uma tampa de plástico, basta usar um clipe de encadernação para cobri-la e ir para proteger o resto de seu material se você estiver embalando-a com alguns itens ou materiais sensíveis. O esmalte é uma maneira simples e eficaz de diferenciar suas chaves, especialmente se todas elas forem semelhantes. Assim, você não precisa experimentar cada uma delas antes de chegar à chave certa. Quando estiver reaquecendo sobras em um micro-ondas, abra um círculo no meio do prato. Desta forma, sua comida esquentará mais uniformemente. O canudo é uma ferramenta legal para remover o caule de morango, você não acha? Uma forminha de bolinho definitivamente vem a calhar quando você quer servir condimentos diferentes para seu churrasco. Além disso, isso vai poupar algum tempo com os pratos mais tarde. Aqui está como você pode proteger seu cartão bancário de possíveis praudes. Use uma canetinha para cobrir os quatro últimos dígitos. Você também pode usar um adesivo que seja fácil de remover e colocá-lo em cima do código de segurança. Se alguém foi à sua casa e não usou o porta-copo, pegue um secador de cabelos e segure-o alguns centímetros longe da mancha. Configure-o para o nível médio e sopre sobre a mancha por alguns minutos para fazer a marca evaporar. Se um anel apagado ainda permanecer, misture partes iguais de vinagre e azeite em uma tigela. Mole um pano nessa mistura e passe na mancha, esfregando até que ela desapareça. Depois, seque. Não perca tempo esfregando o fundo queimado de panelas. Em vez disso, encha o recipiente com água e jogue três colheres de sal lá dentro. Deixe agir a noite toda para que o sal dissolva as marcas de queimado. De manhã, tire a água. Ficará bem mais fácil limpar a sujeira encrustada. Imagine o seguinte. Você está de férias e sua camisa amarrotou toda dentro da mala. Você precisa usá-la, mas o hotel não fornece ferro elétrico. Calma! Pendure a camisa dentro do banheiro. Enquanto você relaxa, tomando seu banho quentinho, o calor e a umidade desamassarão sua camisa. Não vai ficar perfeita, mas ficará bem melhor do que estava. O futebol começa, mas as pilhas do controle remoto acabaram. Você só tem pilhas menores, mas dá para usar. Pegue um pedaço de papel alumínio e o amasse. Agora, coloque essa bolinha no lado negativo ou na parte sem pino da pilha. Pronto! Agora sua TV voltará a funcionar. Quando o chinelo racha e o pino da correia fica saindo a todo momento do furo, é sinal de que está na hora de comprar outro. Mas dá para fazê-lo durar mais um pouquinho. Encaixe o pino de novo. Depois, pegue um daqueles clipes para fechar sacola de pão e prenda na ponta do pino. Você também pode usar um arame, como minha avó fazia. Uma encomenda acabou de chegar e a nota fiscal está pregada na fita adesiva. Você conseguiu tirá-la da caixa, mas como vai tirar a fita sem rasgar o papel? Segure as duas pontas da fita e puxe-as lentamente. A fita vai esticar e se desprender sozinha do papel, sem danificá-lo. Os saquinhos herméticos são perfeitos para manter coisas secas, mas seria tão bom se fossem maiores, né? Pegue dois saquinhos e vire um deles do avesso. Agora é só conectar um no outro para formarem uma sacola maior. Fica grande o suficiente para proteger seu teclado. Não há necessidade de carregar suas chaves na mão quando for sair para correr. Coloque-as dentro do bolso, pegue um elástico e o enrole ao redor do bolso pelo lado de dentro. Isso impedirá que as chaves caiam. Sua chave quebrou dentro da fechadura e ficou presa lá. Que beleza! Chamar um chaveiro vai te custar uma fortuna. Mas há uma forma mais barata e rápida de resolver isso, com bastão de cola quente. Aqueça a ponta com um isqueiro e, assim que começar a derreter, empurre o tubo para dentro do buraco da fechadura. A cola derretida entrará no espaço disponível, cobrindo parte da chave. Segure até esfriar, depois puxe. Se precisar colocar um líquido dentro de uma mangueira e não quiser usar a boca, é só colocar uma das pontas da mangueira dentro do líquido e segurar a outra virada para cima com seu polegar tapando a abertura. Agora, mexa para cima e para baixo. Esse movimento vai empurrar o líquido para cima aos poucos. Assim que você sentir o líquido encostando em seu polegar, abaixe a mão e deixe a gravidade fazer o resto. Você deixou a chave dentro do carro e o trancou. O pior é que ele é um modelo antigo, com janelas manuais. Você poderia usar um cabide e começar um longo processo para encontrar a trava. Ou pode usar fita adesiva. Corte pedaços grandes de uma fita larga e resistente e prenda-os na janela, deixando espaço embaixo para que você possa pegar a ponta. Depois, com a ajuda de outra pessoa, pegue as pontas das fitas, segure-as juntas e puxe para baixo. A força permitirá que a janela baixe o suficiente para você destravar a porta. Você tenta colocar parafusos compridos em uma madeira dura, mas sua velha parafusadeira não tem força suficiente. O parafuso emperra no meio do caminho e a máquina desiste. Pegue um bloco de cera e passe-o no parafuso. A cera funciona como um lubrificante, derretendo assim que é aquecida e fazendo com que o parafuso entre com mais facilidade. Você foi acampar, mas não levou nada para acender a churrasqueira. Pegue um saco plástico pequeno que não vaze. Enche-o pela metade com água e feche-o bem, apertando para formar uma bolha. Segure-o virado para o sol e perto de onde você quer que pegue fogo. O saco com água funcionará como uma lupa, refletindo a luz solar e criando fogo. Só não funciona em dias nublados. Não tenha um saca-rolhas ou a rolha se partiu ao meio? Usando um isqueiro, aqueça o gargalo da garrafa. O calor expandirá o vidro um pouco, forçando a rolha a sair. Então você colou os dedos de novo com super cola, né? Pegue um pouco de sal e despeje sobre os dedos colados. Coloque os dedos dentro d'água e esfregue devagar. A mistura dissolverá a cola e vai libertar você rapidinho. Quando vamos pendurar um quadro, parece impossível encontrar o maldito prego na parede. Vire um garfo de cabeça para baixo e insira o prego entre os dois dentes do meio dele. O cabo do garfo é comprido e fica afastado da parede, facilitando colocar a cordinha do quadro sobre o prego. Assim que tiver colocado o quadro no lugar, tire o garfo. Você precisa guardar um pedaço de bolo numa vasilha, mas será preciso tirá-lo de lá depois. E a estrutura do bolo pode não suportar tanto movimento. Vire a tampa da vasilha de cabeça para baixo e coloque o bolo em cima dela. Agora, a vasilha será usada como tampa, tornando o seu pedaço de bolo muito mais acessível. Despeje água de garrafões e galões com mais eficácia girando-os. Isso vai fazer o líquido girar, criando um vórtex. Assim, o ar fluirá para trás dentro da garrafa enquanto a água sai. Muito mais rápido e com menos espirros. Existe um jeito mais fácil e que faz menos bagunça de descascar o ovo cozido. Assim que tirá-lo da panela, rache a casca nas duas extremidades do ovo, batendo nelas. Tire a casca de um dos lados. Agora, sopre onde você tirou a casca. A força do ar vai empurrar a polpa e expandir a casca do ovo, forçando o ovo a sair sem ficar danificado. Quando as perninhas de apoio do seu notebook quebram, consertá-las pode custar uma nota. Uma alternativa mais barata é comprar um porta-retratos e colá-lo na parte de trás da tela. Você deixou uma joia pequena cair no chão e parece impossível encontrá-la? Pegue uma meia calça e coloque-a no tubo do aspirador de pó. Aspire o chão e dê uma olhada na ponta do tubo de vez em quando. Em qualquer momento, você vai encontrar a joia presa na meia. Você fez um furo na parede, mas acabou furando demais e o buraco está largo. Tire o parafuso e encontre um objeto um pouco menor e mais estreito. Pedaços de plástico, fios pequenos, clipes para papel ou até palitos de dentes servem. Coloque o objeto que você encontrar dentro do furo. Ele preencherá o buraco para que o parafuso fique preso no lugar. Tirar o lixo pode ser uma tarefa nojenta, já que o líquido pode cair em você. Uma ótima forma de evitar isso é colocando papéis velhos no fundo da sacola. Além de absorverem todos os líquidos dos alimentos e de outras coisas, isso também ajuda a evitar que a lixeira fique com cheiro ruim. Ninguém gosta de mosquitos, mas os pesticidas são caros. Uma alternativa barata é pegar uma garrafa plástica e cortar o topo dela. Depois tire essa parte, vire-a de cabeça para baixo e encaixe-a na outra parte da garrafa. Misture duas xícaras de água quente com duas colheres de açúcar. Os mosquitos serão atraídos por essa mistura e ficarão presos dentro da garrafa. Agora é só sentar e relaxar sem ser picado. Ah, uma viagem de carro. Você e seus melhores amigos estão curtindo a estrada. De repente, um deles desliga o ar-condicionado e abaixa as janelas. Não! Ele queria ajudá-lo a cortar alguns custos de combustível e cometeu um dos erros clássicos. Desligar o ar e optar por uma brisa natural funciona enquanto você está preso no trânsito. Ao dirigir com as janelas abertas em uma rodovia, acaba criando uma resistência desnecessária ao vento. Assim, seu carango precisa de mais energia para seguir em frente e acaba bebendo mais combustível. Enquanto encara o tráfego dentro dos limites da cidade, desligar o ar não é uma má ideia. Pode não ser o passeio mais confortável em um dia quente. Mas você está aqui para economizar, certo? Agora, um teste rápido de bom senso. Há duas rotas para escolher. Uma é mais curta e outra parece mais longa no mapa. O que vai ser? O bom senso está gritando. A primeira, duh! Mas, na verdade, o caminho mais curto nem sempre é a melhor escolha em termos de consumo. É preciso optar por aquele com menos sinais de parada, semáforos e engarrafamentos. Ele exigirá menos aceleração e desaceleração, que são os principais esbanjadores de combustível. Portanto, planeje sua rota com sabedoria. Para isso, pode consultar aplicativos que mostram dados de tráfego em tempo real ou mapas interativos com semáforos. Você também tem um saco de areia, uma velha cama inflável, um par de sapatos e cinco galões de água no porta-malas ou sou só eu? Bem, é necessário se organizar se quiser algum dinheiro. Eliminar 45 quilos diminuirá o uso de combustível em 1% por 4 litros em relação ao peso do veículo. Mais carga significa maior consumo. Essa é uma matemática simples. Freie e acelere menos. Dirigir a uma velocidade constante, acima de 80 km por hora, ajuda a economizar um pouco. Toda vez que você pisa no freio ou parte em velocidade de foguete nos semáforos, faz seu motor trabalhar duro e beber combustível. Além disso, direção agressiva não pega bem no trânsito. Portanto, acelere lentamente e desacelere até uma parada suave. Não vá de 0 a 100, nem pise ou acelere loucamente até precisar frear abruptamente. O controle de cruzeiro pode auxiliar em uma direção calma e constante quando você está em terreno plano, como uma estrada. Mas, ao se aproximar de subidas ou região montanhosa, o recurso fará o consumo subir muito, sem necessidade. Portanto, desative-o e deixe a velocidade diminuir um pouco à medida que sobe. E, em seguida, acelere lentamente ao descer. Isso reduzirá a carga de trabalho do motor. Pare alguns quarteirões de distância do seu destino. Na próxima vez que der a sétima volta ao redor do quarteirão em busca de uma vaga para estacionar, isso fará todo sentido. Quando soma a frustração, o tempo gasto nessas buscas de vagas e, é claro, os custos extras do combustível, você ficará bem se parar um pouco mais longe de uma área comercial movimentada, do centro de negócios ou de seu restaurante popular favorito. Não espere até o último minuto para reabastecer o tanque. Crie o hábito de fazer isso quando estiver com um quarto sobrando ou sempre que for mais confortável. Dessa forma, você não precisará parar com urgência no posto mais próximo. Em vez disso, terá tempo de pesquisar preços. Existem aplicativos especiais de localização de postos para ajudá-lo a encontrar o melhor negócio em sua área. Às vezes, pode ser do outro lado da cidade, mas nunca na estrada. Quando for um cliente frequente de alguma rede de postos, não hesite em pedir algo em troca. Inscreva-se no programa de fidelidade, economize no aplicativo, obtenha um cartão, o que for necessário para conseguir um desconto, reembolso, pontos extras e outras vantagens. Algumas lojas fazem parceria com cadeias de postos, permitindo que você use os pontos ganhos para um desconto no combustível ou vice-versa. Mesmo 5 centavos por litro podem fazer a diferença. Então, pergunte a respeito. Se você é proprietário de um carro híbrido, tente ligar o ar-condicionado enquanto o veículo ainda está conectado ao carregador. Isso permitirá aumentar a performance dele quando você estiver na estrada, o que significa menos dinheiro gasto em combustível. Caso tenha um dos modelos mais novos, o motor deve parar automaticamente na marcha lenta. Se não, evite usá-la para diminuir o consumo. Esperar que o semáforo fique verde normalmente leva de 45 a 120 segundos e ligar o carro requer apenas 10 segundos de combustível. Portanto, se precisar parar por mais de 10 segundos, desligue o motor. Se deixá-lo funcionando, pode consumir 2 litros extras por hora. Agora, caso a segurança não seja uma das suas principais preocupações, ao menos cuide bem do seu automóvel por questões de economia. Verifique se os pneus estão bem calibrados pelo menos uma vez por mês. Quando subinflados, eles se desgastam mais rapidamente e aumentam o atrito e o consumo. Verifique o manual para ver com que frequência deve regular o motor. Isso depende da idade e modelo. Limpe os filtros, use o óleo de motor certo. Caso contrário, ele terá que trabalhar mais do que deveria e irá consumir mais. Não há necessidade de abastecer com combustível premium, a menos que seja um automóvel de alto desempenho que realmente não pode funcionar com mais nada. Isso custará muito menos a longo prazo e não fará seu carango andar mais rápido, nem de forma mais eficiente ou econômica. Se o manual recomendar, mas não exigir premium, opte pelo comum. A química avançou nas últimas décadas, então não se preocupe com a qualidade. Se tiver um veículo mais antigo, verifique o selo da tampa do tanque. Quando a peça vai afrouxando, deixa o oxigênio entrar e assim o combustível queima muito mais rápido. Você pode substituir a tampa, mas esteja preparado para que os sensores não reconheçam a nova, a menos que venha do fabricante ou de um fornecedor autorizado. Caso a transmissão seja manual, você está com sorte. Isso porque tem controle total sobre as rotações por minuto. Uma marcha mais baixa significa a rotação mais alta. Quanto maior ela for, mais torque o motor produz e mais combustível usa. Então, mude para as marchas superiores rapidamente. Isso difere em cada modelo, mas uma solução ideal seria mudar para a segunda a cerca de 25 km por hora e passar para a maior entre 45 e 50 km por hora. Aquele bagageiro e o suporte de bicicleta que você tem no teto do seu automóvel terão que desaparecer. Eles aumentam a resistência ao vento, então o motor deve trabalhar mais para manter a velocidade. Isso pode significar até 20% de consumo extra na rodovia e até 8% na cidade. Se precisar desse armazenamento a mais, opte por caixas de carga montadas na parte traseira. Caso esteja prestes a comprar um carro agora, procure um híbrido, híbrido plug-in ou totalmente elétrico. Quero dizer, você definitivamente reduzirá os custos de gasolina com um elétrico. Caso não esteja pronto para tanta mudança, muitos modelos vêm em forma híbrida, como o Toyota RAV4, o Hyundai Sonata e o Volvo XC90. E aí vem a dica bônus para redução de custos de direção em 100%. Você está pronto para isso? Não dirija! Ok, ok, deixa eu te explicar. Sempre que possível vá a pé ou de bicicleta para o trabalho ou use o transporte público. Se isso for demais, pelo menos divida as responsabilidades e os custos do combustível com colegas que moram na sua área. Você conhece alguma outra dica para economizar? Talvez tenha alguma que é a sua favorita? Ponte pra mim nos comentários abaixo! Você se acostumou a navegar na internet, a jogar e a se conectar com seus amigos nas redes sociais. Tudo com a conveniência do iPhone no seu bolso. Mas e se eu lhe disser que há muitos outros usos escondidos nele? Tocar atrás Já notou aquele logo chique da Apple na parte de trás do seu iPhone? Se você estiver usando capinha, remova-a para dar uma olhada. Ok, agora você provavelmente está pensando Não há nada de secreto nisso, é o logotipo óbvio da marca no meu iPhone. Claro que pode não parecer tão especial. Mas, sabia que ele é mais do que apenas uma bela decoração? É também, na verdade, um botão. Não acredita em mim? Experimente! Mas antes de tocar nele como se estivesse usando o telefone, você precisará ajustar suas configurações. Há um motivo pelo qual esse recurso útil é considerado um segredo. Primeiro, abra as configurações. Toque em Acessibilidade e em seguida no menu Touch. Navegue até o final da lista, onde você encontrará a opção Tocar atrás. Encontrou? Excelente! Você pode escolher Toque duplo ou Toque triplo, o que preferir. E o melhor de tudo, haverá uma infinidade de opções para escolher. Você pode fazer com que o recurso Tocar atrás tire uma foto com o aplicativo da câmera, alerte a Siri, troque de aplicativo e até faça uma captura de tela. Isso tornará as coisas muito mais fáceis do que fazer aquela ginástica com os dedos quando você precisar aí de uma captura de tela. Ajustar as pronúncias da Siri Você já pediu para a Siri ligar para um amigo? Talvez você tenha dito Siri, ligue para a Hermione. Só para a Siri proceder com o chamando Hermione? Ok, você não tem a melhor amiga do Harry Potter na sua lista de contatos, mas todos podemos concordar que esse não é o nome mais fácil de pronunciar. A Siri pode ser uma das assistentes digitais mais inteligentes dos smartphones e às vezes um pouco espertinha. Mas a companheira do iPhone pode ter dificuldade para pronunciar até os nomes mais comuns. Isso te incomoda. Você vai adorar saber que pode corrigir as pronúncias da Siri. A maneira mais simples de fazer isso é pegar a Siri no ato e dizer Não é assim que se pronuncia. Isso fará com que a Siri peça a pronúncia correta para cada nome. O primeiro, o do meio e o último, ou para o nome do lugar. Uma vez que você tenha dito a pronúncia, a Siri vai gerar algumas opções. E a gente só precisa escolher a correta. Se a sua melhor amiga digital ainda estiver com dificuldades, pode ser útil explicar. Abra seus contatos. Selecione a pessoa cujo nome, a Siri, está com dificuldades para pronunciar e escolha editar. Você pode adicionar a pronúncia correta na seção notas usando a ortografia fonética. Clique em Falar conteúdo da tela para treinar a Siri. Até mesmo uma assistente digital super inteligente precisa de ajuda às vezes. Ei, Siri, é Leviosa, não Leviusar. App Medida Um kit de ferramentas é muito complicado para ficar carregando por aí? Ou talvez você tenha esquecido em qual gaveta colocou a trena? Tudo bem, o iPhone tem mais alguns segredos que vão te ajudar. Sabia que ele tem algumas ferramentas em seu arsenal que atenderão às suas necessidades de carpintaria? Veja o aplicativo Medida, por exemplo. Você não precisa mais daquela trena comprida e difícil de usar para obter a medida da sua mesa de centro, da estante ou do sofá. O aplicativo usa a realidade aumentada para medir objetos ao seu redor, usando a câmera do seu telefone. A primeira coisa que você precisa fazer é mover seu telefone para que o aplicativo analise a área que se pretende medir. Você eventualmente encontrará um círculo branco com um ponto no meio da tela. A partir daí, não é tão diferente de uma trena real. Apenas alinhe o ponto com o canto do objeto que quer medir e trace-o até onde deseja que a medida termine. Se você é construtor, pode querer manter o uso da trena física. Para uma medição mais precisa, essa nossa opção não é necessariamente para os profissionais. Mas o aplicativo é excelente para obter uma estimativa aproximada. O Medida também pode ser usado como nível. Basta alternar para a opção nível e colocar seu telefone na superfície em que deseja fazer a leitura. Quando se obtém uma tela verde e uma leitura zero, sua superfície está nivelada. Ela não é tão diferente do recurso de nível do aplicativo de bússola, caso você já tenha tido alguma experiência com esse recurso. Com sua nova caixa de ferramentas digital, seu iPhone fará de você a pessoa mais útil da casa. Criar nova vibração Todos nós vivemos vidas muito rápidas e ocupadas hoje em dia. E se estamos no trabalho, no cinema ou na escola, na maioria das vezes temos nosso iPhone configurado para vibrar. Claro que existem alguns toques legais para escolher. Mas há muitas ocasiões em que uma música repentina vinda do nosso bolso pode distrair as pessoas ao redor. Ou pior ainda, fazer com que nosso telefone seja confiscado por um chefe ou professor mal-humorado. Felizmente existem muitas opções de vibração para escolher. Você provavelmente tem várias, para diferentes ocasiões e diferentes contatos. Nenhuma dessas configurações é a sua cara? A Apple também tem uma solução para isso. Outro recurso oculto no iPhone é criar uma vibração personalizada para seus alertas. Se você quiser sentir a batida da sua música favorita quando o seu melhor amigo ligar, enviar mensagens de texto ou quando for hora de acordar de manhã, crie esse padrão no seu iPhone. Mais uma vez, você precisará acessar as configurações e em Sons e Háptica, escolher o tom que deseja personalizar, toque em vibração e em seguida em criar nova vibração. O próximo passo é criar belas vibrações, como um DJ sem som tocando aí o dedo na tela, até que você tenha um ritmo silencioso que te deixe feliz. Agora você conta com uma opção de vibração a seu gosto. Ela pode até tornar o despertar pela manhã um pouco mais agradável. Assim como os Beat Boys, você estará captando boas vibrações. Com os smartphones, não precisamos mais das duas mãos para usar um teclado. Tudo o que você precisa é de um bom polegar. No entanto, ainda pode ser um pouco tedioso às vezes, pois os erros de digitação são fáceis de acontecer. E todos os seus caracteres podem não caber de uma só vez naquele teclado apertado na parte inferior da tela do telefone. Você pode estar digitando um longo texto para então perceber que deixou o R de fora da palavra crase. Algumas frases atrás, o que pode dar aos seus amigos uma ideia errada sobre o que você está querendo dizer. Fazer a correção pode ser uma tarefa complicada e muitas vezes é mais fácil deletar a palavra inteira e escrevê-la novamente. Ou não. Se você é um defensor da boa gramática nas suas mensagens de texto, talvez queira mudar o teclado para o modo trackpad para facilitar a edição. Isso mesmo. Outra joia escondida no seu iPhone. Esse recurso é de fácil acesso também. Tudo o que você precisa fazer é segurar o dedo na barra de espaço. Todas as outras teclas ficarão acinzentadas e você poderá mover o cursor para onde quer que ele vá. Em seguida, levante o dedo da barra de espaço e continue digitando. Outro ted para escrever naquele minúsculo teclado do iPhone é mudar as guias para usar números e símbolos. Pode não parecer, mas com certeza é um pouco irritante quando você precisa alternar entre guias várias vezes na mesma mensagem. No entanto, há outro recurso oculto no teclado do seu iPhone e ele vai melhorar isso. Segure em vez de tocar na guia numérica 123 e ela abrirá a guia de números e símbolos. Enquanto você estiver segurando, essa guia permanecerá aberta para escolher o caractere. Ao soltá-la, o teclado retornará as letras. Logo, você ficará rápido o suficiente para escrever um romance no seu smartphone. Já amarrou um barbante entre dois copos de plástico para poder conversar com seu amigo em lados opostos na sua casa? Pode até ter sido bem legal na época, mas aquele copo de plástico não te dá a previsão de tempo ou deixa você enviar um e-mail, certo? Na verdade, percorremos um longo caminho desde o telefone com fio. E fala uma coisa, você pode imaginar a vida antes dos smartphones? Eles se tornaram quase como nossas roupas ou nossos sapatos. É nosso acessório mais consistente. Agora você conhece alguns desses segredos úteis e será um usuário profissional do iPhone. Se esses segredos não forem à sua praia, sempre haverá o telefone com fio. Pelo menos ele não ficará sem bateria. Transportar objetos por uma porta quando ela continua fechando é super irritante. Então, em vez disso, amarre um elástico ao redor da maçaneta de cada lado da porta, fazendo com que ele cruze a lingueta. Ela não poderá sair e a porta não se trancará. Para verificar se um lençol está completamente seco, pegue um espelho e coloque-o embaixo do lençol. Deixe-o lá por cerca de cinco minutos. E, se aparecerem gotículas de vapor, significa que ele ainda está úmido. Uma cama úmida pode ser um terreno fértil para mofo e outros fungos. Você pode pintar o final das chaves com esmaltes de cores diferentes para identificar facilmente cada uma delas. Para despejar a quantidade perfeita de óleo ou molho de salada, faça furos no selo de alumínio em vez de removê-lo completamente. Isso evita que uma grande quantidade saia de uma vez só. Para evitar que os band-aids escorreguem do seu dedo, faça um corte de cada lado, criando quatro tiras adesivas menores em vez de uma grande. Será muito mais fácil de prender. Se você entrar em um banheiro público e vir um copo vermelho embaixo do assento, é melhor escolher outra cabine. Significa que não há papel higiênico ali. O copo vermelho é um substituto frequente para um rolo vazio de papel higiênico, que também é colocado embaixo do assento pelo mesmo motivo. Falando em banheiros, quase todos os banheiros públicos têm um grande vão entre o chão e a porta. A razão para essa privacidade zero é realmente minimizar o nível de privacidade e conforto, para que as pessoas não fiquem lá por muito tempo e não se formem filas. Também é mais fácil de limpar e mais seguro se ocorrer alguma emergência. Esqueceu de colocar sua bebida na geladeira? Enrole um papel toalha molhado em torno dela e coloque-a no congelador. Em apenas 15 minutos, sua bebida estará gelada. Em vez de encher sua bolsa ou carteira com cartões de fidelidade de lojas, você pode tirar uma foto deles. Basta fotografar o código de barras, bem como a frente, para saber qual é o cartão. Depois, ao visitar a loja, basta escanear o código de barras do seu celular para coletar seus pontos. Se você costuma usar o telefone para assistir a algo e está cansado de segurá-lo e de deixá-lo cair, tente usar seus óculos de sol. Basta colocá-los de cabeça para baixo e usar as hastes para segurar o telefone no lugar. Se você não tiver a moeda do tamanho correto para colocar no carrinho de compras na próxima vez que for ao supermercado, poderá usar uma chave. Se tiver uma chave arredondada, você pode inseri-la onde a moeda iria e o carrinho deve destravar. Se você estiver com dificuldades para manter as massas de taco no lugar, use uma bandeja de muffins. Vire a bandeja de cabeça para baixo, borrife-a com óleo e coloque as tortilhas na abertura. Asse por cerca de 10 minutos a 370 graus Celsius para que fiquem crocantes e perfeitas. Você pode usar uma garrafa de água para separar a gema de um ovo. Segure a garrafa logo acima da gema e aperte-a para sugá-la. Coloque-a em uma tigela separada e pronto! Da próxima vez que estiver com dificuldade de limpar um ventilador de teto, use uma fronha. Deslinze a fronha sobre cada lâmina para limpar a poeira. Dessa forma, o excesso de poeira ficará preso dentro da fronha e não choverá sobre você. Para limpar corretamente seu liquidificador, encha-o com sabão e água quente. Ligue-o por cerca de 10 segundos e deixe a água em turbilhão para fazer o trabalho duro. Depois é só enxaguar e está limpo. Coloque uma tira de fita adesiva antes de colocar um prego nas paredes de gesso. A fita deve impedir que o gesso lasque ou espalhe poeira pelo chão. Se seus sapatos cheirarem mal, coloque alguns saquinhos de chá secos no sapato. O chá absorverá o mau cheiro. Tente usar creme dental para remover pequenos arranhões dos móveis. Espregue uma quantidade do tamanho de uma ervilha no arranhão em movimentos circulares até que o arranhão se apague. Em seguida, limpe com um pano úmido e pronto. Faça alguns furos no fundo da lixeira para evitar que o saco fique preso quando você o puxar para fora. Os furos interrompem o efeito de vácuo que mantém o saco preso. Você pode remover facilmente o resíduo de cola de adesivos dos frascos usando óleo de cozinha. Mergulhe um disco de algodão em um pouco de óleo e espregue na área pegajosa. Deixe descansar por alguns minutos. Em seguida, ficará fácil de limpar. Você pode usar condicionador de cabelo para deixar o suéter de lã novo pinicando menos. Basta mergulhá-lo em água morna com algumas colheres de sopa de condicionador. Um odor em seus dedos pode ser removido com um pouco de creme dental de sabor menta. Esfregue-os com pasta de dentes e depois é só enxaguar. Isso ajudará a se livrar do odor e também atuará como um esfoliante leve. Antes de jogar fora aqueles tênis velhos, use uma escova de dentes velha e um pouco de creme dental. Esfregue a pasta nas manchas sujas e deixe agir por pelo menos 10 minutos. Limpe com um pano úmido e repita se não deu certo na primeira vez. Tenha cuidado com a pasta de dentes colorida, pois pode deixar manchas. Lavar suas roupas na água morna, ou ainda melhor, em água fria, fará com que durem duas vezes mais. Seque-as no varal, se possível, pois fará com que o material dure mais do que se você usasse uma secadora. Zíperes de metal são muito duráveis. No entanto, vão trancar mais do que outros tipos de zíperes. Basta esfregar suavemente uma barra de sabão sobre os dentes de ambos os lados do zíper. O resíduo o deixará lubrificado, facilitando para abrir e fechar. Quando você não conseguir espremer mais pasta de dentes do tubo, é só cortar a ponta. Isso permitirá que você coloque o que resta na escova de dentes em uma pitada. Se houver o suficiente para mais de um uso, coloque-o em um saco plástico para mais tarde. Congelar velas antes de usá-las pode fazer com que elas queimem muito mais devagar. A cera esfriará e estenderá seu tempo de derretimento. Um pacote de discos de algodão tem essas cordas para que possamos pendurá-lo em algum gancho ou suporte. E não, não há necessidade de desapertar e apertar o pacote novamente. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada. Rasgue ao longo dela e depois basta puxar os discos de algodão. Se você já provou um cartucho da Nintendo, vai confirmar que, sim, eles têm um gosto repugnante, deixando um resíduo amargo na boca. Eles são cobertos com um benzoato de denatônio, um dos sabores mais repugnantes conhecidos. Na verdade, esse sabor é uma espécie de função oculta e impede que as pessoas engulam os cartuchos. Ok. Os apoios de cabeça em um carro são para conforto e os apoios de cabeça removíveis são para segurança. Se você puxar o apoio de cabeça para fora do assento, verá duas barras de ferro que são bastante robustas. Se você ficar trancado ou preso em um carro, pode sair de lá quebrando janela com essas barras. Bordas ásperas em moedas não são apenas design. As moedas costumavam ser feitas de metais preciosos para mostrar seu valor real. As pessoas raspavam as bordas, gastando as moedas raspadas com o mesmo valor e derretendo as bordas para fazer novas moedas. Para evitar isso, adicionaram esse padrão para que as pessoas pudessem saber se alguém cortou a moeda. Aquela grelha preta no micro-ondas não é apenas uma decoração chique. Chama-se gaiola de Faraday e impede que os raios escapem do micro-ondas. Também acelera o aquecimento para você aproveitar as sobras de ontem mais rapidamente. Uma alça tripla em galões está lá para facilitar o transporte por duas pessoas e distribuir o combustível uniformemente. Os galões de gasolina geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar a gasolina. A passagem de ar impedirá que ele vaze, então não teremos desperdício de combustível. Se você move os ícones dos aplicativos para uma tela diferente um por um, tente de outra maneira e mova tudo de uma vez. Segure um ícone e em seguida use o outro dedo para tocar em todos os outros ícones que deseja mover. Pronto! Eles agora estão ligados ao que você está segurando. Depois de selecionar todos, mova-os para a outra parte da tela. Feito! Também existe uma maneira mais rápida de fechar todos os aplicativos. Você provavelmente os desliza para cima um por um e às vezes isso leva uma eternidade. Você pode fazer isso três vezes mais rápido se usar três dedos ao deslizar. Dessa forma, deslizará três guias de cada vez. Às vezes, por algum motivo, damos nosso telefone para alguém. Sim, é assustador e às vezes até constrangedor alguém navegando no seu telefone. As coisas ficam muito melhores quando você aprende este truque. Há um recurso de acesso guiado no seu iPhone. Quando ativado, ele não permite que a pessoa saia de um determinado aplicativo. Vá em Configurações, Acessibilidade e role para baixo para encontrar o acesso guiado para ativá-lo. Ative-o e defina uma senha. Alguém pegou seu iPhone e está tentando desbloqueá-lo com seu rosto. Se você não quiser, pode simplesmente dizer Ei Siri, de quem é esse telefone? Esse comando fará com que a Siri bloqueie Face ou Touch ID e forçará qualquer pessoa que quiser desbloquear o telefone a digitar a senha. Você pode disfarçar qualquer aplicativo como algo diferente. Vá para Atalhos, pressione o botão de Mais e toque no painel inferior. Acione a ação Abrir aplicativo. Toque em Escolher. Procure o aplicativo que deseja ocultar e selecione-o. Em seguida, toque nele novamente. Adicione-o à tela inicial, defina o nome e escolha uma imagem de ícone. Você também pode ocultar algumas de suas fotos. Para isso, abra a foto que deseja ocultar. Toque no botão Compartilhar e, em seguida, toque em Ocultar. Para encontrar o álbum oculto, vá em Fotos, depois em Álbuns e role para baixo até mais itens, onde você verá o álbum oculto. Então, ele não está tão escondido. Mas se não quiser que o álbum oculto apareça, pode ocultá-lo também. Vá em Ajustes, em seguida Fotos. Role para baixo e desative o modo de álbum oculto. Para trazê-lo de volta, acione-o novamente. Também existe a possibilidade de adicionar legendas às suas fotos. Se fizer isso, não será necessário rolar por todas as suas fotos para encontrar a que precisa. Portanto, se você tirar uma foto do endereço do seu amigo, basta abrir a foto e deslizar para cima, que verá o campo Adicionar uma Legenda. Digite uma palavra-chave como Endereço e depois Concluído. Se precisar dela mais tarde, em vez de rolar por todas as suas fotos, você pode simplesmente ir ao campo de Pesquisa, digitar Endereço e a foto aparecerá. Você pode arrastar e soltar uma foto em qualquer aplicativo. Basta escolher Tocar e Segurar, continue segurando e com outro dedo vá até o outro aplicativo para o qual deseja enviar e a coloque lá. Você pode definir uma foto live como papel de parede. Escolha a imagem que você gosta, clique no botão Compartilhar e role para baixo até a imagem de fundo. Defina-a apenas como papel de parede na tela de bloqueio. Bloqueie o seu telefone. Agora você vê a imagem. Toque e segure-a e ela começará a se mover. Você faz uma captura de tela da tela inicial para mostrar um determinado aplicativo a um amigo. Se fizer apenas uma captura de tela simples, terá que especificar na mensagem em qual linha ela está. E não mais. Depois de fazer uma captura de tela, toque nela. Quando estiver no modo de edição, toque no botão Mais e depois na lupa. Esse recurso adicionará um círculo de ampliação à sua foto para aumentar o zoom em determinado espaço. Basta ajustar o tamanho e o grau do zoom de aproximação ou de afastamento para chamar a atenção de uma coisa específica na captura de tela. No Safari, você pode fazer uma captura de tela de toda a página de uma vez, não apenas na parte que está na tela. Faça uma captura de tela normal e toque nela para ir para o modo de edição. No painel superior, selecione a opção Página inteira. Você também pode escolher como recortá-la se quiser apenas uma parte. Mas é definitivamente útil, porque não é mais preciso fazer várias capturas de tela. Você rola por todos os vídeos no YouTube ou fotos no Instagram e desce muito na rolagem. Não há necessidade de subir novamente quando quiser voltar ao topo. Basta tocar na hora no canto superior esquerdo e você será levado ao topo automaticamente. Se você for dormir ouvindo música ou um podcast, existe uma maneira de definir um timer para continuar tocando até determinado momento. Para fazer isso, vá no relógio e depois em Timer. Defina o tempo e vá na opção Ao terminar. Olhe para baixo até o final e você encontrará o botão Parar reprodução. Pressione e toque em Concluído. Após o tempo que você configurou, sua mídia irá parar de tocar em segundo plano. Existem novos recursos interessantes no iMessage. Se quiser responder a uma determinada mensagem com um emoji, basta escolher o que você quer e arrastá-lo para a mensagem. Coloque-o onde quiser e assim a outra pessoa verá. Ao enviar uma mensagem, toque e segure o botão Enviar. Você pode escolher um dos vários efeitos de animação diferentes para enviá-la. Deslize para a esquerda para ver todos os efeitos de envio. Em seguida, você pode enviá-la e a pessoa verá da maneira que você escolheu. Se você deseja excluir uma mensagem que acabou de digitar, basta agitar seu telefone e confirmar. Se você mudou de ideia e deseja recuperá-la, apenas agite-o novamente. Outro truque de digitação é usar números. Se precisar digitar um número, você provavelmente pressiona o botão 123 para ir ao menu de símbolos. Escolhe um número e toca no botão ABC para voltar. Isso é muito irritante e a boa notícia é que não é preciso fazer isso. Em vez disso, basta pressionar e segurar o menu 123. Os números aparecerão e então você pode simplesmente mover o dedo em direção ao dígito de que precisa. Depois de parar de segurar com o dedo, você voltará ao menu de texto e poderá continuar digitando. Você também pode alterar a cor de seus emojis. Vá em configurações, depois em acessibilidade. Então escolha display e tamanho do texto. Vá em filtros de cor e ative-os. Você pode escolher um dos vários filtros de cores. E isso mudará totalmente a aparência das cores do seu dispositivo, incluindo os emojis. Existe uma maneira de salvar sua localização atual rapidamente. Isso pode ser muito útil quando você estaciona o carro e precisa encontrá-lo depois. Ela pode ser salva com alguns toques. Então, quando estiver em algum lugar que deseja se lembrar, toque e segure o ícone de mapas e escolha marcar minha localização no menu que apareceu. Sua localização será salva e mais tarde você poderá encontrar o caminho de volta. Você pode transformar um texto que vê em qualquer lugar em texto digitado no seu telefone celular. Vá em notas, clique nessa opção no meio. Isso dividirá sua tela em duas. Digitalize qualquer texto que desejar e ele será automaticamente convertido em texto na nota. Você provavelmente sabe que na lateral do seu telefone celular você pode silenciá-lo para não ouvir chamadas ou notificações. Mas se houver uma ou várias pessoas das quais você não gostaria de perder uma chamada, pode ativar o som apenas para elas. Vá em contatos, encontre a pessoa, toque em editar contato e ative o modo bypass de emergência. Agora, mesmo quando seu telefone estiver sem som, se essa pessoa ligar para você, você ouvirá. Alguns aplicativos rastreiam constantemente sua localização e alguns fazem isso apenas enquanto você está usando o aplicativo. Desative a permissão de localização para aplicativos não essenciais a fim de economizar um pouco de bateria. Reinicie o telefone uma vez por semana para evitar que a RAM fique sobrecarregada com dados desnecessários, o que também deixa o telefone mais lento. Seu display pode não precisar de 100% de brilho o tempo todo. Você pode mantê-lo no modo automático se não quiser mexer nele constantemente. Caso contrário, diminua um pouco, pois isso consome muita bateria. Use o modo de baixo consumo de energia. Os aplicativos podem ficar um pouco mais lentos, mas seu telefone carregará mais rápido e gastará menos bateria. Desative os avisos de notificações. Faça isso nas configurações dos aplicativos e desligue aqueles com que você não se importa. Existem também coisas simples que você pode fazer para que seu smartphone dure mais. Não carregue demais a bateria. Isso pode superaquecer seu telefone, o que não será bom a longo prazo. Não o carregue sob a luz solar direta. Na verdade, não exponha seu telefone à luz solar direta. Mantenha-o em ambiente fresco se puder. Não o utilize enquanto está carregando. Essa é outra maneira de sobrecarregar o telefone. O mais importante é comprar uma boa capinha. Compre uma junto com o telefone novo. Imagine que você acabou de sair da loja com seu smartphone de última geração, mas ainda não o protegeu. De repente você tropeça e o telefone escorrega da sua mão. Seu dinheiro suado vai pelo ralo. Em vez disso, coloque a capinha assim que retirá-lo da caixa. Compre uma película protetora de tela também, para evitar que seja arranhada. Mesmo que seu telefone não estrague completamente depois de cair, você ainda pode ter que pagar pelo conserto. Não use um adaptador barato para carregá-lo. Isso pode representar uma ameaça para a bateria do seu telefone. Com o tempo, a tela do telefone ficará um pouco suja, assim como as entradas. Tire um tempinho para limpar qualquer piapa ou sujeira nas entradas de carregamento, microfone e do alto-falante. Te vejo no sábado. Você desliga e percebe que faltam dois dias para a principal reunião de família do ano. Sua lista de compras está pronta. Você vai ao maior supermercado da cidade. Segue a lista ao pé da letra, pegando tudo o que precisa, o mais rápido possível. O carrinho está cheio de frutas, legumes, laticínios, carnes, peixes, pães... Muito bem! Uma hora depois, você volta para casa e orgulhosamente entrega as sacolas de compras para sua avó. À medida que ela pega os itens, franze a testa cada vez mais. Acontece que o peixe e a carne que você escolheu não estão nada frescos. E essas bananas e verduras também não chegarão até sábado. A avó diz que vai salvar o dia. Vocês fazem um bom lanche para não ir às compras com fome. Assim, não comprarão coisas desnecessárias. Então, vocês entram no carro para fazer tudo de novo. Compras inteligentes significa percorrer a seção do mercado onde você pode encontrar todas as coisas frescas e saudáveis. Frutas, legumes, laticínios, carnes e peixes. Eles normalmente reservam os corredores centrais para junk food. Então, vocês decidem ignorá-los completamente. Sua primeira parada é a seção de hortifruti. Vovó diz que você deveria passar mais tempo aqui. E ainda bem que você chegou antes do almoço. A maioria dos mercados recebe produtos frescos ao abrir, ou mais tarde, à noite, antes de fechar. Você estende a mão em busca dos tomates embalados, mas vovó o impede. Frutas e legumes pré-embalados geralmente são mais caros. Além disso, essa embalagem não permite que você verifique cada item. Um bom tomate maduro pode pesar o dobro de um verde. Deve ter a pele lisa e firme e cheirar a tomate. Não, não coloque esse machucado no seu carrinho. Machucados são um terreno fértil para bactérias. Tente encontrar pepinos firmes que não tenham manchas ou pontos moles. Os melhores são verdes escuros. Se você vir manchas amarelas, significa que já estão muito maduros e provavelmente terão um sabor estranho. O mesmo vale para os pimentões. Devem ser de cor intensa e sem manchas. Agora vire-o de cabeça para baixo e conte as saliências. Ter quatro saliências significa menos sementes e mais sabor. Ter duas a três saliências significa sabor amargo. O talo do pimentão fresco é sempre verde, firme e estaladiço. Tire essas batatas com brotos do seu carrinho agora mesmo. Escolha as firmes e lisas, sem a pele enrugada, manchas escuras ou cortes. Escolha apenas alface verde sem buracos ou bordas marrons. Quanto mais brilhante o tom de verde, melhor. Passando para o balcão de frutas. Vovó explica que uma melancia madura terá um caule marrom seco. Essa daqui, com um amarelo escuro, deve ter ficado no chão tempo suficiente para ficar doce. O mesmo vale para os melões. Os de casca amarelada são mais doces, pois receberam bastante luz solar até o momento da colheita. Confira o caule do cacho antes de levar as bananas para casa. As hastes devem ser verdes a amarelo claras e não marrons. Só pegue bananas avulsas se você quiser comê-las imediatamente. Elas sobrevivem mais tempo em cachos. Nunca julgue uma manga pela cor. Em vez disso, aperte-a suavemente. Uma manga madura cederá um pouco e também terá um aroma frutado na extremidade do caule. Frutas menores normalmente são mais doces, mas essa regra não funciona para os morangos. Diferentes tipos vêm em tamanhos diferentes, então os maiores também podem ser gostosos. O amadurecimento termina quando são colhidos, então escolha frutas vermelhas brilhantes com folhas verdes frescas. Elas pareceriam secas e múrcias se tivessem sido colhidas há muito tempo. Esse limão não vai te dar muito suco. É pálido, o que significa que é mais velho. Este firme e sem manchas com a casca fina e lisa será muito melhor. Também parece mais pesado e esse também é um bom sinal. Você está comprando para um grande evento. Caso contrário, nunca compraria muitos produtos de uma só vez. Se for fresco e orgânico, naturalmente não durará muito tempo. E sempre opte por frutas e vegetais da época. Serão mais baratos e de melhor qualidade. Próxima parada, mel. Este parece estranho para você, pois tem cristais no fundo do pote. Mas a vovó explica que isso é um sinal de frescor. É normal que o mel cristalize quando a temperatura cai. Também é um bom sinal que pareça opaco. Isso significa que é mais natural e saudável e não pasteurizado. Você verifica a lista e percebe que ainda precisa de um pouco de pão. Você já sabe que a melhor opção é o integral. Você pega e estuda o rótulo. Feito com grãos integrais, não serve. Este que diz farinha de trigo integral é bom. Quanto menos ingredientes, melhor. Se você não consegue pronunciar o nome do aditivo, não irá querê-lo no seu pão. Não deve ter conservantes, cores ou sabores artificiais. Você pressiona levemente o pão que acabou de escolher. Bingo! Ele voltou à sua forma original, o que significa que é de alta qualidade. Se você vira a marca do seu dedo, ele pode ter sido congelado anteriormente ou o processo de cozimento deu errado. Você se move em direção à sessão de alimentos enlatados e vovó pula na sua frente. Ela tem certeza de que os alimentos enlatados são ruins para a saúde, pois contêm uma enorme quantidade de sódio. Você a convence a pelo menos estudar os rótulos. Você deve sempre escolher alimentos enlatados que não contenham muito sal nem açúcar. Os conservados em água ou no próprio suco são os mais saudáveis, pois contêm menos ingredientes artificiais. Você encontra um atum embalado em azeite. A embalagem está perfeitamente fechada, então está tudo bem. Você sabe que nunca deve levar uma lata enferrujada, pois pode ser perigoso. Parece que você tem tudo o que precisa, exceto carne e laticínios. Você sabe que deve sempre pegar esses por último. Eles podem estragar-se em geladeira se você demorar muito nas compras. Você abre algum espaço em seu carrinho para proteger as frutas do suco de carne crua. A carne vermelha deve ser de cor escura, roxo, vermelho e marrom são bons. A carne de porco deve ser de tom rosa claro. Deve cheirar bem, não pode ser pungente de forma alguma. Se você pode ver muitas fibras, deve ser alguma carne dura com sabor forte. O filé mignon não terá nervos porque é super macio. Manchas brancas e estrias de gordura em todo o músculo são outro sinal de que a carne é suculenta e macia. Se você não planeja preparar a carne imediatamente, escolha aquela com a melhor data de validade. Você ainda pode comê-la com segurança após essa data, mas o sabor é melhor antes. Marcas sujas dentro da embalagem são um sinal vermelho. Alguém deve ter manuseado com as mãos sujas. Se o frango que você vai comprar tiver pele, ela deve ser mais pálida do que a carne, não amarela nem marrom clara. As bordas não devem parecer secas. Os cortes devem ser lisos e de tamanho uniforme. Se não for bem cortado, pode haver pequenos pedaços de articulações e ossos em seu almoço. Qualquer frango que esteja no recipiente há mais de dois dias deve ficar melhor na prateleira e não no seu carrinho. Vovó pega um peixe e o encara nos olhos. Ela explica que um bom peixe terá olhos salientes com pupilas pretas brilhantes. A pele do peixe fresco deve ser sedosa, não pegajosa ou sem brilho. Esprema o filé. Se ficar marca do seu dedo nele, não é bom. A última parada do dia, laticínios. Você alcança o fundo da prateleira para encontrar aqueles com a data de validade mais distante. A mesma regra funciona para alimentos congelados, alimentos embalados e ovos. Os estoquistas localizam os mais novos atrás dos itens mais antigos. A vovó recomenda escolher leite pasteurizado. Quando o leite passa pela pasteurização, ele é aquecido para combater as bactérias que causam doenças. Isso não tira o valor nutricional do produto, então não se preocupe. Ao escolher o melhor iogurte, preste atenção no rótulo. Quanto mais palavras tiver nele, pior. Três ingredientes básicos são suficientes para fazê-lo funcionar. O resto pode ser conservantes e açúcar, coisas de que você não precisa. Culturas vivas e ativas é algo que você quer ver na lista de ingredientes. Não se esqueça de pegar um pouco de queijo. Não este, no entanto. Os tipos macios, como ricota, cream cheese, queijo de cabra ou queijo ralado, não devem ter nenhum mofo. Ele pode penetrar no interior facilmente. Um pouco de mofo é bom em quinchos duros. Você pode cortar cuidadosamente a área ao redor e ainda comê-lo. Eba! Você terminou as compras! Hora de ir pra casa e cozinhar! Deixe um pedaço de papel toalha sobre uma superfície limpa e plana. Depois, esprema seu tubo de creme dental, colocando bolinhas dele sobre o papel. Salpique bicarbonato de sódio sobre elas. Quando as bolinhas solidificarem, guarde-as dentro de uma caixinha ou garrafa. Assim, quando precisar escovar os dentes no meio do mato, por exemplo, basta pegar uma bolinha, colocar na boca e usar sua escova dental normalmente. Se a sua coleção de condimentos está ocupando muito espaço na cesta de piquenique, use alguns canudinhos pra criar mini-recipientes. Corte um terço do canudo, amasse uma das pontas com uma pinça e a coloque sobre o fogo pra que fique fechada. Depois, é só usar um funil de cozinhar pra despejar as especiarias dentro dessa mini-garrafa e selar a outra parte usando a mesma técnica. Escreva o nome do condimento e ponha o canudo dentro de uma caixinha. Quando seus calçados se molharem no mato, encontre apenas algumas pedras que caibam neles e as ferva em uma panela com água. Depois, deixe-as dentro deles. Você pode usar um pegador de macarrão ou uma concha pra carregar as pedras quentes. Essa técnica faz os calçados secarem rapidinho. Se não quiser ferver as pedras, aqui está outro truque. Pegue uma garrafa plástica, despeje água quente dentro dela e a enrole em um papel higiênico. Em seguida, coloque a garrafa dentro do seu calçado e espere meia hora. Isso será suficiente pra deixá-lo seco e confortável. Se for tomar uma sopa no meio do mato e não tiver colher, dá pra fazer uma com uma garrafa plástica. Corte o formato de uma colher utilizando uma faca no lugar onde as paredes da garrafa se encontram com o fundo dela. E não se esqueça de fazer um cabo confortável. O alho e a cebola podem ser facilmente descascados com aquela tampinha metálica de garrafas de refrigerante. E por falar em tampinhas de metal, dá pra abrir uma garrafa com sua aliança, uma colher de metal ou outra garrafa. Foi pescar, mas esqueceu a faca em casa? Use uma cenoura pra tirar a pele do peixe. Quebre a cenoura de forma que ela fique com uma ponta e esfregue essa metade do legume nas escamas do peixe. Elas vão sair facilmente. Faça furos na tampa de um galão de plástico, depois a enrosque com firmeza. Corte o topo dele e o vire de cabeça pra baixo. Agora coloque um guardanapo enrolado ou papel higiênico no gargalo. Ponha um pouco de carvão, mato e pedras em cima e despeje água turva sobre esse filtro improvisado. Depois, pode ferver essa água filtrada e bebê-la caso sinta sede. Derreta uma barra de sabonete e encha uma seringa com ele. Injete-o dentro de uma cartela de comprimidos vazia e a cele com um pedaço de papel alumínio. Aí, é só pegar um desses comprimidinhos pra lavar as mãos sempre que precisar. Pra fazer seu bife de hambúrguer ficar mais suculento, pressione um cubo de gelo no meio dele, quando ainda estiver cru. Espere o gelo derreter e depois frite o bife normalmente. Você pode fazer uma máquina de lavar de acampamento usando um balde comum com tampa. Faça um furo pequeno no meio dela e ponha o cabo de um desentupidor nele. Aí, é só despejar sabão dentro do balde, colocar a água e as roupas, fechar a tampa, bater o desentupidor até as manchas saírem. Se não conseguir tirar o chiclete que grudou em sua roupa, deixe um cubo de gelo sobre ele, que vai sair rapidinho. Você também pode pôr suas roupas no congelador por um tempo e depois tirar o chiclete. Os frascos de detergente geralmente são grandes demais pra levar pra uma viagem de acampamento. Pegue uma folha de papel fino e espalhe o detergente uniformemente sobre o papel. Depois, corte em quadradinhos e os deixe dentro de um saco plástico. Quando precisar lavar os pratos, é só pôr um dos quadradinhos sobre uma esponja molhada. Enquanto estiver passeando pela floresta, junte galhos de árvores do tamanho de um dedo. Leve-os pra casa, lave e corte em pedaços iguais. Coloque tudo dentro de uma tigela e cole os palitos uns nos outros pra fazer o formato dela, usando cola quente. Pronto! Sua fruteira estilosa está feita. Se a tampa de um pote estiver difícil de abrir, experimente grudar fita adesiva nela. Depois, puxe-a levemente. Se a sua chaleira estiver cheia de sujeira encrustada, despeje água e um pedaço de limão nela e ferva. Depois, lave a chaleira e a sujeira sairá toda. Caso fique com fome na mata e não tenha uma vara de pescar, experimente outra técnica pra capturar peixes. Pegue uma garrafa plástica grande, corte o topo dela e o vire de cabeça pra baixo. Prenda uma corda nos dois lados da abertura da garrafa, quebre macarrão instantâneo seco e coloque os pedaços dentro do gargalo. Depois, jogue no rio. Essa armadilha irá atrair muitos peixes. Faça palitos de fósforo que nunca serão apagados quando estiver ventando muito. Enrole-os em guardanapos e os mergulhe em cera quente. Espere secar e pronto! Agora seus palitos não vão se apagar facilmente. Você pode usar uma lâmina de barbear pra tirar raspas de uma barra de chocolate e decorar seu sorvete ou café com leite. Pegue em quatro potes ou latas e pinte com a sua cor preferida. Depois, cole metade em um dos lados de uma tábua de madeira e a outra metade do outro. Prenda uma corda no topo da tábua, dos dois lados, pra servir como alça. Agora você tem um porta-talheres portátil. O cabelo humano tem nitrogênio, que favorece o crescimento das plantas. Deixe dentro de um vaso de planta os fios que você perde todos os dias e elas crescerão mais fortes e saudáveis. Ponha vários blocos de macarrão instantâneo em uma assadeira. Cubra com uma camada grossa de queijo. Depois, salpique os temperinhos que vêm nas embalagens do macarrão. Agora passe um pouco de ketchup em cima e adicione peperoni, cogumelos ou qualquer outra coisa nos espaços entre um bloco de macarrão e outro. Coloque mais queijo e leve ao forno até ele derreter. Pronto! Agora você tem um macarrão super delicioso! Sabia que miojo também é ótimo pra acender fogueiras? Pegue copos limpos de papel e use uma agulha pra fazer furos decorativos neles. Depois, utilize uma faca pra cortar um pequeno X no fundo do copo e o coloque ao redor de uma lâmpada de bulbo. Faça o mesmo com os outros copos. Você também pode pintar os copos da sua cor preferida antes de colocá-los nas lâmpadas. As caixas de isopor que vêm com ovos podem ser usadas para armazenar molhos. Mergulhe uma raiz de rosa dentro de um pote de mel. Depois, ponha essa raiz em uma batata e corte as pontas dos galhos. Plante essa batata em um vaso. É assim que se cultivam rosas em vasos. Escove seus calçados com escova e creme dental pra deixá-los branquinhos como os seus dentes. Use um bambolê e uma cortina de box pra montar um banheiro improvisado em qualquer lugar de uma amata. Prenda o bambolê à cortina usando os ganchos e essa estrutura a uma árvore com um pedaço de corda. Você pode aproveitar esse truque pra construir um vestuário temporário também. Se não quiser levar o rolo de fita inteiro em sua caminhada, enrole a quantidade desejada em seu isqueiro. Depois, é só cortar o pedaço necessário. Se precisar mover um sofá pesado, basta colocar casca de banana sob os pés dele. Assim, o móvel irá escorregar facilmente pelo piso. Depois de usado, seu recipiente pra guardar comida costuma ficar sujo de óleo. Pra facilitar a limpeza, despeje um pouco de detergente dentro dele. Ponha um pedaço de papel toalha em cima, acrescente um pouco de água, tampe e o sacuda pra lá e pra cá. Depois é só enxaguar. Seu recipiente ficará limpo rapidinho. Se precisar de um par de chinelos, mas só tiver duas garrafas de refrigerante, amasse-as e deixe os pés debaixo dos rótulos. Que pantufas estilosas, hein? Você pode usar uma lata pra fazer um castiçal ou um mini fogão pra cozinhar. Faça um corte vertical na lata e, depois, dois horizontais, um em cima e outro embaixo. Abra os dois lados, como se fossem portinhas, e ponha uma vela dentro da lata. Se precisar cozinhar algum alimento, basta adicionar alguns galhos e colocar fogo. Depois, deixe a panela em cima da lata e não se esqueça de colocar mais galhos na lata até que a comida fique pronta. Ponha folhas secas debaixo da sua blusa. Elas vão ajudar a mantê-lo aquecido. Pra fazer palitos de fósforo mais grossos e acender uma fogueira, junte cinco palitos e prenda-os com um elástico. Depois mergulhe-os em cera derretida. Espere secar e guarde os palitos em uma caixa. Se o zíper da sua mochila ou barraca estiver emperrado, use cera. Pegue uma vela e a esfregue por todo o comprimento do zíper. Usuários de iPhones sortudos, tomem cuidado! O seu gadget favorito às vezes também é infectado por vírus. Um dia você poderá ver uma notificação do seu calendário, e não importa quanto tempo gaste excluindo esse evento, ele simplesmente não desaparecerá. Para acabar com essa coisa chata, acesse Ajustes, Calendário, Contas e exclua todas, exceto as do iCloud e do Gmail. Pode haver poucos vírus para o iPhone, mas você nunca está protegido contra o juice checking. Se não quiser ser uma daquelas pessoas que tem os dados acidentalmente vazados, as estações de carregamento públicas são proibidas. Aeroporto, café, transporte público, você escolhe. Isso diz respeito apenas aos carregadores USB. Um bom e velho adaptador não o deixará na mão. Seja cuidadoso com as várias permissões também. Certifique-se de que os aplicativos baixados sejam de uma fonte segura e legítimos. Existem muitos atalhos disponíveis na internet, mas a maioria deles não é segura. Leia as avaliações do aplicativo antes de baixar. Sim, parece óbvio, mas ajuda a economizar seu tempo e telefone. Ser discreto é vital para a sua privacidade. Se você não tiver um protetor de tela especial, basta ajustar o nível de brilho. É mais difícil para qualquer pessoa ver sua senha de acesso dessa maneira. O modo avião não é ótimo apenas para manter sua carga, mas também para manter seus dados protegidos. A lógica é simples. Se o telefone está offline, como alguém pode obter seus dados? O iPhone fica sem carga muito rápido quando está frio devido ao case de alumínio. O alumínio resfria mais rápido do que o plástico. Por sinal, um Android fica sem carga mais devagar só porque a maioria dos telefones Android tem case de plástico. E não, não há remédio ou conselho aqui. Desculpa. Isso já aconteceu com muita gente. Se você acidentalmente deixou cair seu telefone na neve ou apenas o deixou do lado de fora e ele congelou, não o carregue no mesmo momento em que o trouxer de volta para casa. Espere de 20 a 30 minutos para que ele fique um pouco mais quente. Então, você pode querer um atalho de ejeção de água. Não é definido por padrão, mas você pode facilmente conseguir um simplesmente pesquisando no Google. Existem também muitos aplicativos gratuitos que ejetam a água da dinâmica com o poder do som. Se você não conseguir excluir um determinado aplicativo por algum motivo, verifique suas configurações. Vá para ajustes, tempo de uso, conteúdo e privacidade. Nas compras no iTunes e App Store, deve ter uma opção marcada como não permitir. Altere para permitir e agora você pode excluir qualquer aplicativo. Um dos problemas que mais incomodam todos os usuários do iPhone é quando você fica sem espaço de armazenamento. Mesmo se você deletar as fotos, ainda não haverá espaço suficiente. Vá em Ajustes, Geral, Armazenamento do iPhone e certifique-se de que as fotos excluídas recentemente tenham sido realmente excluídas. Caso contrário, exclua-as na seção de armazenamento. Os teclados também têm seus segredos. Para terminar uma frase com um ponto final e iniciar uma nova frase, basta tocar no botão de espaço duas vezes. Além disso, se preferir digitar segurando o telefone com uma das mãos apenas, escolha o teclado correto. Sempre que você muda o idioma, há três ícones de teclado abaixo. O esquerdo é apenas para a mão esquerda. O central é para ambas as mãos. E o direito é... Tadam! Apenas para a mão direita. Que surpresa! Se você tocar no botão de letras maiúsculas duas vezes, obterá Caps Lock. Muitas letras também têm símbolos ocultos. Ao segurar um botão com o dedo, você os verá. Agora você pode digitar Enfantant, respeitando todos os caracteres. Ok, e se você acidentalmente excluiu aquela longa mensagem que estava tentando escrever, apenas agite seu telefone. Isso irá ativar a função Desfazer Digitação. Segure o botão de espaço nas notas, ou em qualquer texto com o qual você esteja lidando. Dessa forma, é possível deslizar facilmente pelo teclado para chegar a qualquer parte do texto. Desenhos nas notas podem ser bons, mesmo se você não tiver uma caneta. Ao terminar o desenho, segure-o por um segundo com o dedo. O iPhone fará com que tenha uma aparência melhor automaticamente. Adeus, linhas sortas! O Wi-Fi lento pode ser realmente irritante, mas seu gadget sabe como lidar com isso. Vá para as configurações de Wi-Fi e veja se o modo de economia de dados está ativado. Caso contrário, basta tocar no controle deslizante e voilá! Agora você está navegando na internet em uma velocidade completamente diferente. Mais cedo ou mais tarde, qualquer telefone fica mais lento. Mesmo que seja um iPhone de 256 GB novo. Nesse caso, você só precisa limpar a RAM. Ative o Assistive Touch. Será de grande ajuda. Em seguida, aperte o botão Liga-desliga. E antes de deslizar o menu para desligar, pressione o botão inicial no toque de assistência. Sua RAM está como nova agora. O Assistive Touch também pode ajudá-lo a definir novas funções para toques simples. Vá em Ajustes, Acessibilidade, Toque e na sessão de Assistive Touch é possível alterar qualquer comando no menu de ações personalizadas. Para um toque duplo, escolhi a captura de tela, já que uma combinação de botão de volume, mas botão Liga-desliga, me parece um tanto inconveniente. Assim, para fazer uma captura de tela, eu toco no círculo do menu de acessibilidade duas vezes. Para alterar a cor do ícone da bateria, vá em Acessibilidade, escolha a tela e tamanho do texto e deslize o botão de inversão inteligente. A cor do ícone da bateria ficará azul agora. Se aumentar o contraste, ele obterá um tom de azul mais claro. Quando o telefone estiver carregado, o indicador ficará roxo. Magia! Para aumentar o volume do seu iPhone, vá em Ajustes, Música e Encontre o Equalizador. A opção Madrugada deixará seu telefone quase 20% mais alto do que costumava ser. Mais alto à noite? Sério? Para gravar um vídeo sem ser notado, acesse a câmera. Comece a gravação do vídeo. Volte para a central de notificações. O vídeo será gravado, mas não será visto na tela. Ei, por que você ainda quer fazer isso? Só porque pode? Você também pode criar uma vibração única para qualquer um de seus contatos. Vá em Ajustes, Som e Tato e Abra a Aba Vibração. Geralmente está configurada a vibração padrão, mas se enrolar um pouco para baixo, verá a sessão personalizada. Toque em qualquer ritmo de sua preferência e salve. Você pode configurá-lo para qualquer um de seus contatos. Eu sei, você deve ter dezenas de abas em seu navegador, ou provavelmente 100, pelo menos eu tenho. Para fechá-las todas com um toque, segure o botão OK no canto inferior direito e escolha fechar todas as X-abas. Fechei 336 da última vez. Que loucura! Se você fechou acidentalmente todas as abas e precisa voltar para algumas das mais recentes, mantenha pressionado o botão de Mais no meio. Isso abrirá a lista de abas fechadas recentemente. Então tudo o que precisa fazer é rolar para baixo, na esperança de encontrar aquela que você não desejava fechar. Os iPhones podem não ter as baterias mais potentes, mas superam qualquer telefone no que diz respeito à qualidade da foto. Ative a grade nas configurações da câmera. Vá em Ajustes, escolha a câmera para habilitar a grade. Ela pode ajudá-lo a fazer melhores composições fotográficas. A propósito, as pessoas com iPhones não precisam de um aplicativo separado para leitores de código QR, já que todos os iPhones os têm integrados. Ligue a câmera e aponte-a para o código. Você verá uma janela pop-up no topo da tela. Toque na aba e irá direto para o navegador para qualquer que seja o link que o código QR tinha. Se não funcionar, ative a função Ler Códigos QR nas configurações da câmera. Se você precisar encontrar alguma combinação especial de palavras ao ler um artigo online, vá para a barra de pesquisa e digite a palavra na qual está interessado. Você verá três sessões. Pesquisa do Google, não queremos isso. Favoritos e histórico, também não é o que queremos. E nesta página, toque aqui. A palavra que você está buscando será destacada em amarelo. E além disso, haverá uma barra de navegação especial na parte inferior, com as setas para cima e para baixo, para facilmente navegar pelas aparições da palavra-chave. Se você gosta de escrever longas cartas românticas em suas notas, mas não quer que ninguém as leia, defina uma senha para qualquer uma de suas anotações. Existem duas maneiras de fazer isso, dependendo do modelo do iPhone. Por exemplo, para o iPhone 6, você precisa deslizar da direita para a esquerda e verá três ícones, cadeado, pasta e lixeira. Use a lixeira se a carta romântica for ruim, e o cadeado para protegê-la de olhares curiosos. Defina a senha, mas certifique-se de realmente se lembrar dela. Você não pode excluir a senha. Se isso não funcionar, basta tocar e segurar a própria nota, e você verá a barra de senha no menu suspenso. Defina a senha, e de agora em diante, ninguém saberá sobre cartas românticas para a Julieta, que você escreveu a noite toda. Boa noite, Romeu! Sim, você está acordado. São duas da manhã e você não consegue dormir. Aqui vamos nós de novo. Você muda para o sofá na tentativa de ficar com sono o suficiente para voltar para a cama. O tempo vai passando, e já são cinco horas da manhã. Seus olhos estão cansados, e no entanto, você ainda não consegue dormir. Finalmente, uma hora depois, você volta para a cama e até que enfim adormece. Ok, vamos dar um jeito nisso e assegurar que você tenha boas noites de sono. Primeiro, vamos preparar o seu quarto para que ele se torne o lugar perfeito para induzir o sono. Sua cama precisa ser de boa qualidade. Boa o suficiente para que, ao se deitar, você sinta uma sensação de relaxamento fluir pelo corpo. Um bom travesseiro também é importante para apoiar adequadamente a sua coluna. Existem diferentes travesseiros. Grossos, finos, firmes, macios. Experimente alguns e descubra qual é o melhor para você. A iluminação é importante, então se seu quarto ainda tiver um pouco de luz, mesmo à meia-noite, pode ser um dos motivos pelos quais você não consiga dormir bem. Vá lá e feche a cortina. Ah, olha, você fez isso e ela ainda está deixando a luz entrar. Não se preocupe, escolha uma cortina preta e grossa e coloque-a no lugar. Isso vai resolver o problema. Ok, se mesmo assim o problema não se resolver, compre uma máscara de dormir para colocar sobre os olhos quando for deitar. Agora é preciso encontrar a temperatura certa. É provável que você não tenha um termômetro à mão, mas o truque é garantir que o seu quarto não fique como o deserto do Saara, nem como o Polo Norte. Entre as duas coisas é o que você quer. Vamos falar sobre iluminação. Depois de se levantar, pegue uma claridade forte no seu rosto o mais rápido possível. Você ficará mais alerta e isso também o fará dormir melhor à noite. Isso porque nosso corpo tem um relógio interno incrível. Esse relógio interno é chamado de ritmo circadiano e simplesmente nosso corpo nos diz quando devemos acordar e quando devemos ir para a cama. Ficar no sol ou exposto à claridade forte mantém esse relógio interno saudável. Quando ele está funcionando bem e você já estiver na cama pronto para adormecer, pegará no sono muito mais rapidamente do que antes. Se você nem sempre pode pegar o devido sol, tudo bem, coloque algumas lâmpadas potentes pela casa. Também existe outro truque para se expor à claridade forte caso você queira experimentar. Compre um dispositivo para terapia de luz. Esses aparelhos simulam o sol e são especialmente úteis naqueles dias de invernos super curtos, nublados e frios. Então, você, eu, todo mundo, todos nós temos o hábito de ficar no telefone até o último minuto. Se não é o seu caso, que tal na TV ou no computador? Todo mundo está conectado a alguma coisa hoje em dia. Desculpe, mas isso não contribui para uma boa noite de sono. A melhor coisa que você pode fazer é escolher a hora de dormir e programar o despertador para cerca de uma ou duas horas antes disso. Quando ele tocar, é o seu sinal para desligar todos os dispositivos eletrônicos. Bem, você não precisa desligá-los, mas pelo menos parar de usá-los. A luz azul emitida pelas telas pode ser muito perturbadora. Em vez disso, pegue um livro. Ainda lembra dessas coisas? Há uma chance de você adormecer com o livro sobre o rosto. Você pode até sonhar com ele. Se exercitar também ajuda a dormir melhor à noite. Agora é a hora de tirar o pó dos halteres que você tem por aí. Provavelmente, o melhor tipo de exercício para melhorar a qualidade do sono são os aeróbicos. Vá até um parque e corra um pouco. Chega de sentir vontade de tirar uma soneca no meio do dia. Os exercícios ajudam você a ficar acordado durante o dia e a dormir melhor durante a noite. Quanto aos cochilos, tome cuidado com eles. Aquele travesseiro que você deixa no sofá para aquela soneca perfeita das 4 da tarde? Livre-se dele. E em geral, evite cochilos após as 15 horas. Se você realmente quiser tirar uma soneca, que seja no início da tarde. Coloque o despertador e durma por apenas 15 ou 20 minutos. Você não quer exagerar e ficar sonolento pelo resto do dia, não é? Você fica olhando para o teto, tentando adormecer. Tem algo errado. Ele parece estar girando? De repente, você se sente meio tonto. Existe uma solução fácil para isso. Vire de lado na cama e coloque um dos pés no chão. Você se sentirá melhor depois de algumas respirações profundas. No final do dia, a cafeína é proibida. Ela permanece na sua corrente sanguínea por cerca de 6 a 8 horas. Se você é uma daquelas pessoas que toma uma xícara de café e fica com muita energia, tente não fazer isso depois das 3 ou 4 da tarde. Todos nós já fizemos aquela boquinha tarde da noite na geladeira. Leite e biscoito são um clássico. Mas eu prefiro... Bem, eu como qualquer coisa. Acontece que isso não ajuda na sua missão de dormir melhor. No entanto, um estudo descobriu que se você comer uma refeição rica em carboidratos 4 horas antes de dormir, isso ajudará a dormir. Por outro lado, outro estudo disse que uma dieta baixa em carboidratos também pode ajudar a dormir. A melhor coisa a fazer é ver o que funciona pra você. Depois de encontrar o ponto ideal perfeito, você pode ir em frente e sentar-se à mesa de jantar sem se sentir culpado. A próxima dica envolve água. A água do banho, pra ser mais específica. Um banho de chuveiro ou banheira, desde que seja quente, pode definitivamente ajudá-lo a adormecer mais rápido. Não só isso, ele pode ajudá-lo a alcançar um estado de sono mais profundo também. Não tão profundo a ponto de que nada vai te acordar, mas profundo o suficiente para você acordar renovado. Nocturia parece o nome de um feitiço mágico, mas é apenas como os especialistas chamam quando você tem que ir muitas vezes ao banheiro à noite. Não, isso não é mágico. Todos nós já tivemos esses momentos que parecem a maior decisão da vida. Saio da cama ou aguento firme? A melhor maneira de evitar isso é não beber líquidos antes de dormir. Todos juntos? Duh! Isso é bem fácil. É só vincular essa regra à dos 100 eletrônicos. Ao acordar, tome um copo grande de água em temperatura ambiente. Ela vai dar a partida no seu dia e ajudar o seu corpo a se sentir fresco e revigorado. Além disso, você só precisa se reidratar. Você está na cama e tudo o que consegue fazer é olhar para o teto, esperando para adormecer. Quando isso acontecer, é melhor aceitar que simplesmente não consegue dormir naquele momento. Tente não ficar na cama por muito tempo, frustrado, com raiva. Você pode começar a relacionar mentalmente sua frustração com sua cama ou com o quarto. Você não quer ter nenhum sentimento negativo sempre que olhar para o que deveria ser o local mais relaxante da casa. A melhor coisa a fazer quando isso acontece é se levantar. Faça algo relaxante. Vá para a sala e olhe pela janela por alguns minutos. Evite olhar para o relógio, pois você não quer ficar pensando em dormir enquanto está tentando se distrair. Quando menos esperar, você ficará com sono novamente, pronto para se cobrir e conseguir dormir aquelas 8 horas perfeitas. Se você gosta de escrever e for uma daquelas noites em que parece que nada funciona e sua cabeça parece estar prestes a explodir, sente-se na sua mesa, abra um bloco de notas e escreva suas preocupações. Manter um diário do sono pode até ajudar. Ok, aqui está um exercício que pode ajudá-lo a dormir enquanto está na cama. É um tipo de exercício de escaneamento corporal. Primeiro, deite-se de costas com as pernas descruzadas. Coloque os braços ao lado do corpo e tente relaxá-los o máximo que puder. Agora, feche os olhos e concentre-se na respiração. Concentre-se nela por cerca de 2 minutos, que é o suficiente para você começar a se sentir relaxado. O próximo passo é se concentrar nos dedos dos pés. Verifique todos eles e veja se sente alguma tensão neles. Agora, imagine um rio fluindo da sua boca e do nariz, fluindo suavemente por todo o seu corpo, descendo até os dedos dos pés e saindo deles. Respire profundamente e, em seguida, comece a deixar sua respiração ficar cada vez mais suave. Faça isso com as solas dos pés, depois com os tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas. Continue até chegar no quadril. Lembre-se de ficar imaginando um rio fluindo pelo seu corpo. Isso deve, no mínimo, ajudá-lo a se sentir mais relaxado do que antes. Afinal, agora você tem um rio relaxante fluindo através do seu corpo. Aviso, se você consumiu muito líquido antes de deitar, a imagem do rio vai desencadear outras urgências além de ir dormir. Por último, você pode fazer uma yoga suave ou meditar. O objetivo aqui é ajudá-lo a controlar sua respiração para liberar o estresse. Imagine isso! Você agora é um mestre em exercícios respiratórios e, quando fecha os olhos, apenas expira e todas as suas preocupações desaparecem.